Ah! Antes de começar, gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, se você tiver assistindo esse vídeo, dê like no YouTube. Antes que o YouTube... O YouTube já vai tirar os likes também, foda-se, né? Mas dá like aí, aproveitar aí, enquanto ainda tem like no YouTube. Outra coisa, você aí de casa, que gosta de fazer apostas, uma fezinha, etc. Você já conhece o nosso patrocinador, a Rivalry, isso mesmo que você ouviu. Quer fazer uma fezinha? Utilize o código Rivaldo, quer dizer, o exclamação Rivaldo, Rivalry, Rivanildos e tudo mais, utilizando meu link e o código Yet100 para o primeiro depósito. Beleza? Se não fosse por eles, talvez esse react não estaria acontecendo e eu estaria vendendo pipoca na rua. A gente nunca sabe também. Ou vendendo pipoca na frente de um escritório chinês, né? Então um salvo aí para a Rivalry, para a galera do YouTube. Vamos que vamos. Fala rapaziada, aqui tá falando o Renanzinho, tô aqui com o meu mano, o Kishini aqui, o Gigaschat. Faz aí, faz aí Kishini. Olha a simetria do queixo do pai. É o queixo rubro do pai do Vasco? Bonitão, não tem como, moleque. E aqui, ó, tô do lado aqui do meu mano LRK. Como é que é LRK? É LRK também conhecido, né? Como NPC, para quem não conhece. Pode trocar o link para NPC já. Irmão, vai sair daí conhecido como NPC8. Ué, 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 ué. Como é que faz? Ei, Merzão. Fala aí. Como é que tá? Comendo muito? Não, só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Fala, Kalexão. Seu chimentão, quantos de chiclete na boca aí, Merzão? Um goito. Oito? Caralho, que porra é essa, mano? O cara é o Corbutites daqui da casa. Não tem condição, não. Não, é o Chofa, é o Chofa. Esse aqui que é o Corbutites. Esse aqui é o Corbutites daqui. Esse é o cara feliz. E a pancinha do Chofa, como é que é? É, tá linda. Pancinha tá boa? Maravilhosa. Não, não, nada de foto. Takezinho, pô. Sem take, sem take. Sem take da pancinha do Chofa? Not take, not take. É, depois vai tirar mais a vontade. Um homem sem barriga é um homem sem história. Sou o Chofan. Conte o do Prêmio. É isso, é isso. Tamo junto, depois eu volto. Programa podre. O que é isso, cara? O AXC tem muita história? Tem, pô. Por isso que ele só faz RR. Olá. Sem spoiler aí, por favor, rapaziada, que não tem a ver. Bom, antes da gente falar da nossa primeira prova, eu tenho uma notícia importante pra vocês. Vocês já estão há mais de um mês, um pouquinho mais de um mês, aqui na nossa mansão gamer, mostrando o talento de jogador de vocês. Eu aposto que esse último aí, ele é gravado em papo de três dias. Sem brincadeira. Os caras falam assim, chega tipo um dia, aí dia um grava a primeira semana, dia dois grava todos os episódios da outra semana, dia três, tipo assim, os caras jogam três blocos de screen, grava o programa, vai todo mundo pra casa. Parece muito, vai tomar um cú. Como funciona a eliminação, Dut? Elimina uma pessoa aí, um time tem que jogar com quatro? Ah, é um de cada role? Ah, tá. Vamos ver, vamos ver. E o que for pra acontecer, vai acontecer. Eu só quero sair daqui sabendo que eu dei o meu melhor em tudo. Se for pra ficar, eu vou ficar. Eu não tô tão preocupado com isso, porque eu acho que eu tive um começo, um mau começo do programa, querendo ou não, mas eu me reergui e agora eu tô no topo. Tô com zero medo de eliminação. Não é possível que eu só sou eliminado se todos os planetas se, sei lá, se juntarem, se alinharem, porque não é possível. Os caras vão me eliminar, pô, ganha a porra toda, tô amassando os caras, tô jogando bem. Não é ganhando, jogando mal, pô. Tô ganhando, jogando bem. É, gente, nem sempre é fácil trabalhar pra ter essa autoestima do Vapo, né? Se fosse eu, se fosse me perguntar o bagulho, eu ia falar, mano, acordei hoje meio mal, foda-se que eu tô jogando bem, quero ir embora mesmo, me tira daqui, já é. Tem dias já que eu tô, mano, às vezes eu tô jogando um ouro, tô meio puto, mano, no meio da dungeon ali e falo, mano, só me tira daqui, já. O cara já fala, cara, o que aconteceu? Não, só me tira daqui, já. Foda-se. Mano, só termina essa merda logo. Já tem dias que eu acordo poucas. Na partida de Loh, a mesma coisa. O cara tá meio puto assim, acorda num dia meio mal, bate aquela bad. 25 minutos de game, você fala, mano, só acaba isso logo. Flash pra frente, se mata e fala, ai, guys, foi mal. Out F4. Dizer adeus, né? Principalmente depois de tantas emoções, alegrias, superações. Mas no fim, o que importa é isso, né? O Dudu Camargo até na superação, quando ele tá chorando, ele tá sorrindo, cara. Que cara, que cara espetacular, velho. Que cara espetacular. E, se vira amizade, aí, ó, é pra vida toda. Olha isso. Não, amizade é pra vida toda, assim como relacionamento, né, Bruna? Ou será que não? Talvez, próximo útil aí, acabe, né? Você nunca sabe. Essa prova, ela tem a intenção de deixar o ambiente de esportes melhor, melhor pra todo mundo. Eu sei que vocês estão acostumados aí a lutar contra os dragões, mas hoje, vocês também vão lutar por um ambiente melhor no nosso cenário. Por isso, a Coca-Cola tá com a gente nessa prova. Eles vão plantar a Coca-Cola e vai crescer a árvore. Pra gente focar no que tem de positivo no cenário. E, ó, deixar de lado... Nada, né? Tipo, a única coisa que tem de positivo nesse cenário aqui é, tipo, esse tipo de programa de entretenimento. Vai focar no que é positivo. Quem? Sei lá. Quem é positivo? Brasil. Tudo que não é legal. Essa prova vai ser um divisor de águas, onde todo mundo vai sair daqui hoje ainda melhor. Ah. Essa primeira prova, preparação, do dia de hoje, é a Corrida do Dragão. Onde vocês, como um grupo, vão ter que trabalhar muito melhor. Porque no dia de hoje, a união, o grupo de vocês, vai ser fundamental. Bom, ao longo do nosso lindo tabuleiro, a gente tem várias casas. Em cada casa, vocês vão ter que fazer uma tarefa. Podem ser perguntas sobre League of Legends, sobre a convivência de vocês. Tudo isso pra deixar a jornada que vocês vão ter hoje melhor. O cara joga o dado ali, cai. Não seja esquisito. Bum. Todo mundo eliminado. A casa da morte. Não seja weird. E pessoal, nesse desafio preparação, a gente não vai estar avaliando só o tempo de vocês, mas também como vocês vão vivenciar essa jornada. Então, foquem mais nas estratégias na trajetória. Então, a gente tem aqui esse percurso com 20 casas. Temos um dado também. Conforme vocês vão tirando o número no dado, vocês vão... A gente vai jogar esse dado dentro da piscina, juro por Deus. Estão vendo umas palavras aqui nessas placas. Conforme vocês forem passando por essas casas, mesmo que vocês não parem, vocês vão coletando essas placas, colocando na sacola que vai estar com vocês. Porque no final, vocês vão colar aqui no dragão os sentimentos que vocês mais se identificam. Quem ganha essa prova? Quem aproveitar melhor toda essa jornada? E você, quer levar um pouquinho da experiência aqui do UTI aí pra sua casa? Então, acesse o QR Code e saiba como participar da promoção... Ai, vou fazer agora, Bruna! Já tô tomando a minha coquinha. Meu Deus, já vou fazer aqui agora. Ai, meu Deus, tudo que eu queria era uma cadeira gamer. Calma aí, guys. Deixa eu participar dessa promoção da Coca-Cola. Calma, guys, calma. Deixa eu ver aqui se eu consigo trazer uma Dex Racer pra casa. Calma aí. Aceitar cookies. Eu quero a cadeira, meu filho. Não é cookies, não. Videogame, Xbox. Não, não tem Playstation. Notebook Gamer. Eu quero um PC. Isso aqui parece que... Essa promoção aqui, os caras tá de sacanagem, né? Parece aqueles programas... Eu abri aqui, sem brincadeira. O bagulho parece aqueles programas... Tipo, você quer trocar uma BMW X8 por três copos plásticos? Sim! Tá ligado? Tem tipo assim, tem um Xbox. Um notebook. Kit de seis copos da Coca-Cola de plástico. 530 ml. Porra, vai tomar no cu, cara. Aí do lado dos copos tem um Smart TV de 70 polegadas. Como é que se eu ganho essa porra desse copo, eu quebro tudo quando chegar em casa? Não, não, não. Os caras tão de brincadeira. Porra, me mandam, sei lá, um ano de Coca-Cola, né, véi? Soundbar. Olha lá. iPhone 12. Não, o que é isso aqui, cara? Mano, como é que participa? Compre e cadastro de embalagens até 600 ml. Quanto tem essa aqui? Ah, inimigos, né? A minha tem 350. Ah, porra, eu comprei 12 coca aqui esse dia, véi. Ninguém desse programa participa, então. Só tem latinha? Ah, sabotaram, hein? Inimigos da promoção. A gente vai começar, então, com a equipe laranja, as outras podem aguardar. Calma aí. Ah, é até 600. Ah, inimigo da leitura. Desculpem, não falo português. Eu sou um pouco gringo, estou me preparando para voltar para o meu país de origem. Estou aprendendo o português ainda, a interpretação não é o meu porto. Como continuar, porra. Boa sorte, então, podem começar. A Bruna, o Kami, o Takeshi e o Joko, eles falaram antes da prova, para a gente aproveitar o máximo a prova possível e se divertir no percurso. A diversão é com você mesmo, né, meu parceiro? Olha como você é um cara sorridente, né, Dudu? Fala comigo. Urgode? Noxus, caralho. Esse aí é Lohr. Urgode era de Noxus, caralho. Noxus, né? Traído por Noxus. Urgode foi traído por Noxus. É. Certa a resposta. Certa a resposta. Ok. Foi Ionia. Se o Urgode era parceiro da Irelia. Quantas skills básicas a Midali possui? Posso falar? Básicas? Como assim, básicas? Tá, o Q dela são oito, né? Ou seis. Seis? Ah, o Uch. O Uch não conta. Então são... Ué. A lança vira um negocinho, o W vira outra coisa. Seis skills básicas. Certa a resposta. É o D1 e D2, D2 e D2. Personagem Gragas segura um objeto dentro do jogo. Faz a deduzinha, faz a deduzinha. Um pandeiro? Três. Vai, é pra variar um pouco. Pessoal, nós temos um personagem dentro do logo. Na verdade, são dois, né? Que é a Kindred. O Gragas segura um barril, hein? É, mas vocês devem pegar uma corda e ficar amarrados um ao outro também. Caralho. É, a pá vai comer. Toca a cordinha, ô Dipper. Ô, bota aí em volta. Quanta história, ovelha, cara aí. Eu não sei. Umzinho, 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 umzinho. Seis raibas. Qual é o esporte que o Bar Deus pratica? Ele faz nadação. Certa a resposta. Uh, 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 uh. Uau, 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 uau. Aê, pronto. Uau. Aí já vem o Cami. Pessoal, vocês sabem, né? Que essa é uma prova onde vocês têm que se manter juntos e ter conhecimentos gerais. Assim como aqui no UTI, você precisa, dentro de uma partida, às vezes, o profissional. Tipo assim... Coitado do Kamiket, velho. Só um dia ele assistiu isso, coitado do Kamiket, velho. O problema é que ele tem que ter uma bela leitura dos dados, né? Que às vezes a gente depende de um pouco de sorte também. Caralho! Vamos ver o cara mesmo. Puta que pariu. 2,45. Não, o tempo de renascimento é o respawn. Do aronguejo, 2,45 ou 2,30? Não é 3,15 nem fudendo. 2,30. 3,15 nem fudendo, não é 3,15. 2,30. Porra, não jogam o jogo há mil anos e vocês sabem o tempo do aronguejo, cara. Ruiz. Tá vendo? É o que eu falo toda semana. Vocês que assistem coisa de LOL, vocês não jogam. Porque vocês não sabem de porra nenhuma. Vocês só ficam vendo os outros jogar pra ver os outros se fuder porque vocês não jogam o game. É por isso que vocês enchem tanto saco pra ver conteúdo de LOL. Porque vocês não jogam. Tá vendo que vocês sabem nem o respawn do aronguejo. Peguei no pulo. Pra tapar os olhos. E um de vocês vai ficar usando essa faixa até o final da prova também. Aí é mei. É isso, pô. É mei, pô. Vem cá. Amarra aqui. Porra, bem que essa faixa do Lee Sin podia caber na boca, né? Pro Lux ficar quieto até o fim da prova. Vai, sem dente. Se for 6 de novo, é chitado. Aê, pô. Vamos embora. O sem dente acabou tirando 3,6 no dado. Aí a gente deu muita sorte. Então, foi tudo de boa. Antes de entrar na casa, qual era a posição do Doppler no in-house? Inimigos. Nossa. Quã? Antes do Doppler entrar na casa, qual era a posição do Doppler no in-house? Alguém sabe? Deixa eu ver, calma. Já desceu a top 2. Já desceu a top 2. É isso. Resposta errada. É top 3. Eu acho que a prova Coca-Cola pegou muita gente surpresa, porque tinha muitas perguntinhas que eram bem específicas de pessoal da casa, que querendo ou não, teria que conversar bastante com a pessoa pra saber. Olha, só tá vendo, guys, o que eu falei pra vocês, que uma convivência e trocar ideia, ela é muito importante? Pois é. Não é mesmo? Tá vendo? Conversar e ouvir, principalmente, é muito importante. Um momento seria útil. Não ser uns esquisitos. 1, 2. Então, vamos lá. Qual o nome da skill da Caitlyn que oferece bolinhos? Armadilha de Yordle, raio de luz ou armadilha mecânica de Yordle? A mecânica de Yordle. É isso mesmo, acertaram. Certíssimo. Caralho, esse time tem tanta química quanto, mano, o Singed. Nossa senhora. Podem se posicionar lá no início, gente. Acho que eu posso ficar aqui, né? Não, é você aí. Vamos lá, vocês estão prontos? Sim. Então podem começar, boa sorte. Vamos lá, família. Três. Três. Rapaziada, a N, quando ela ulta, ela solta um urso. Então, algum de vocês vão ter que pegar esse urso aqui e segurar até o final da prova. Caralho, muito difícil essa, caralho, Takeshi. Imagino que essa deva ser uma tarefaça, né? Ficar agarrado com o ursinho enquanto alguém joga o dado três vezes, três, quatro vezes. Caralho, o cara que faz suas provas do ulti aqui, esse maluco, ele é muito focado no entretenimento. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Duvido no próximo ulti, os caras faziam as provas, tipo assim, jogar três solo kills e solo, né? Porque solo kills você pode jogar, du, sem digitar. Quem digitar, perde. Aí, sei lá, meta pessoal pro Renanzinho. Não tomar trash talk de três teammates. Bônus da prova. Lux, não falar que todo mundo é horrível, fracassado, sendo que ele joga um bagulho há dez anos. Tipo assim, tá ligado? Uns negócios nessa pegada, mano. Ai, dois ursinhos. Isso é uma prova de dificuldade. Seis. Por que a Jimmy começou a jogar de atirador? Acho que basicamente quebrar o estereótipo de que toda mulher joga suporte. Certa a resposta. Tá certa, Jimmy? Certa? Caralho, ele presta atenção em você, Jimmy. Canto que tá muito na sua. Ai, 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 Jimmy de pantufas. Conquistando o maior Jimmy de pantufas. Certo. Tivert está ficando feliz. Três, vamos lá. Política, ele não é político. O do Garence. É, isso mesmo. Acerto decisivo. Certa a resposta. Justiça Demacia é a outra última. Também. Sim. Pessoal, a Oriana, ela usa uma saia rodada dentro do jogo. E é isso que eles vão ter que achar ali e usar. Vai lá, Lula Herdele. Bota a saia rodada. Eu posso escolher? Pode. Quem vai usar? Oh! Bardeu! Ó, viu? Ó, balezinho, cara. Vai arrebentar aí, cuidado. Porra. Carilho, barde. Vai, vai, dança, dança, barilho. Ixi. Galanto, galanto. Não, 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 não. De fundão, hein? Confundiu. Então, bora. Opa, seis. Olha. Parabéns. Finalizaram a jornada. Duvidei acabar a prova e dar um golinho nessa coca que tá no sol aí tem umas três horas. Aí eu duvidei. Acabou a prova e bum. Cada um abre uma coca e dá um gole. Um abraço e dá um gole. vai pegar elas pra vocês e um de vocês vai ter que levar as duas luvas da Havaia até o final da prova. Mano, que dificuldade. Eu tô impressionado. Qual o nome da namorada do Mierre? É Isabela. É Isabela Mierre? Não. Qual que é o nome da sua namorada? Moniele. Mierre é louco, quase. Eu falei algumas vezes só... Moniele? Mentira. Mano, mentira, mentira. Esse nome é muito difícil. Que porra é essa? Mano, Moniele é sacanagem. Muito difícil esse nome, cara. Pô, quem é que mais... Mano, eu não sabia nem que esse cara me amorava. Se me perguntam isso aí, eu saio do programa. Brincou muito, brincou muito. Ele inventou. Moniele é muito difícil. Moniele... Moniele não tem como, sério. Moniele é muito hard. Fique. E um de vocês será que utilizar até o final da prova. Eu uso também. Vai, vai. Dá pô, homem, dá pô. É o chapéu. Três. Pessoal, como vocês sabem, o Jim usa uma máscara no jogo o tempo todo. E o Doppler tem que achar ela pra um de vocês usarem até o fim. Quem vai? Quem vai usar? Muito bom. Cara, é igual a máscara do Jim, cara. Nossa senhora. Tem umas amigas minhas que são cosplay. Vamos perguntar se ela não consegue... Nossa, essa máscara é igual a do Jim, cara. É idêntica. Comprou onde? Na Bolívia? Encomendaram no Wish. Meu nome é Jim? Jim, o Virtuoso. Três. O Album tem uma skin onde ele está festejando. E vocês vão entrar em clima de festa também segurando balões até o final da prova. Será que eu saio voando igual no filme? Sai, Jess. Vai sair voando. Balão, seis. Ou seis. Aê, ó. Bala dele, vai. Aê, gente. Seis, seis cocas. Uuuuuh! Parabéns! Uuuuuh! 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 Uuuuh! 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 A gente vai falar agora dessas placas que vocês recolheram. Vamos começar com o Dippler, que foi da equipe laranja. Você vai pegar essas palavras que estão aí dentro da sacola e entender o que elas significam para o cenário de esportes e o que a gente precisa preservar, o que a gente precisa valorizar e o que a gente tem que descartar. O que for descartar é aqui, ó, dentro desse baú. O que for para a gente ficar uma mensagem positiva aqui no Dragão. Diversidade. Tem vários tipos de pessoas aqui, sabe? E, tipo, é muito importante para uma pessoa ver alguém como ela em qualquer lugar, sabe? Em qualquer espaço que ela pode ver. Então, isso aqui, para mim, é uma das mais importantes, é a diversidade. Intolerância, para mim, é um negócio que não faz sentido existir, sabe? Você... Tipo assim, o básico que uma pessoa tem que ter é respeito. Intolerância é o contrário de respeito, sabe? É um bagulho muito ruim. Então, a intolerância, ó... Intolerância é descarta. Aí, descarta. Pô, isso aqui é legal, tá? Isso aqui é legal. ...representando a equipe rosa. Eu vou começar com o preconceito. Melhor parte da prova. Que eu acho que é uma coisa que é bem internalizada. E eu acho que se todo mundo entrasse de cabeça aberta para as várias situações que a gente tem no dia a dia, o preconceito ia cair por terra. Então, vou começar tirando o preconceito. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar essas coisas aqui, quando a gente tem essa visibilidade, esse programa que dá para discutir sobre essas coisas. Porque a gente tem que usar a luz que está na gente, o foco que está na gente, para a gente falar sobre esses assuntos que são de extrema importância. É verdade, cara. Eu quero que você escolha uma palavra que represente algo no cenário que você... Caralho! Só para você ver o quanto esse papo é importante. Tem aqui, vai, 4k de viewer no chat. Pode ver que tem uns cabação ali falando, lacraste, politicagem, ah, não sei o quê. Justamente por causa de vocês que esse tipo de coisa é importante. Isso só mostra o quão importante isso é. Se todo mundo estivesse falando, caralho, da hora, não sei o quê. Se todo mundo soubesse disso, os caras não teriam feito uma prova que tem que passar pela aprovação da Coca-Cola e voltar para os caras para poder estar no programa. Entendeu? Porque isso aqui não é tipo o cara que acorda e fala assim, hum, hoje eu acordei, pensei, vamos fazer uma prova no UTI onde a gente separa o que é troll no cenário e o que não é. Isso aqui a marca aprova, a marca vê isso. A Coca-Cola aprova isso e isso, tipo, representa a marca, tá ligado? Só uma parada que você tem que ficar feliz e os caras querem passar a visão para uma cambada de gente, tipo, que é meio cabaço, preconceituoso e todo o resto que tem no nosso cenário, né? É porque, mano, a maioria de vocês são o quê? Uns molecote, tá ligado? Que, mano, tudo de prédio, uns safados de prédio. Vocês são os caras que alop pros outros, vocês não são aloprados. Vocês não são mina, vocês não são trans, entendeu? Qual o preconceito que vocês sofrem? Ai, meu Deus, cara, meu restaurante no iFood tava fechado. Ai, eu queria muito um teclado novo da Razer que brilha em 7 velocidades, na duplo clique, mas... Minha mãe não quis me dar esse teclado de 1.100 reais, cara. Vou ter que ficar jogando com esse. Acha que precisa mudar? E uma palavra que represente o que você tá vivendo aqui, a sua jornada na casa, junto com os seus colegas. Bom, em questão de ser algo ruim, acho que eu escolhi o preconceito. Tem que acabar assim, porque, pô, a gente tá no século 21. Alguém tem um preconceito simplesmente pelo que a pessoa é, pelo que ela nasceu, sabe? Seja cor da pele, seja opção sexual, então acho que não faz muito sentido, tá ligado? Todo mundo concorda, né, gente? Papo, papo, cria. Sim. E a diversidade também, que... É meio que... Acho que o contrário do preconceito, assim, que eu achei muito da hora de ter aqui dentro, tá ligado? De você, a pessoa lá fora, se ver em alguém que tá aqui dentro, tá ligado? Diversidade, preconceito... Papo, né? Papo de cria. No lixo. Muito bem. Eu acho isso bacana. É muito importante ter sempre uma representatividade. Porque cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa tem seu brilho especial. Mas a gente ter pessoas que representam essas pessoas é muito importante ter aqui na casa. Eu acho isso muito legal. Jesse, vamos lá. Cara! Hoje eu vim de coração aberto. Eu vim pra dar uma chance pro Dick Ligarista. Me julguem! Me julguem! Mas eu vim pra dar uma chance pro Dick Ligarista. Hoje eu acordei de bom bom, fiz minhas paradas. Meia semana tá boa. Vim pra passar uma raiva. Vou dar uma chance pro Dick Ligarista. Reformate. Eu não peço... Deem o meu voto. Deem o meu voto de confiança. Renanzinho talvez nunca errou. Eu não preciso que você me aceite. Eu preciso que você me respeite. Que isso é o básico de todo ser humano. Então eu quero pontuar isso aqui. Ok. Negativamente eu vou falar sobre discriminação. Que vem sobre preconceito. Que você cria um preconceito sobre determinada situação ou pessoa. Logo você discrimina essa pessoa por isso. Seja porque ela é gorda, alta, trans, bi. Ela veio de família pobre ou não. O que tem muito uma discriminação social sobre quesitos financeiros. Então eu acho que isso é irrelevante. Cara, isso aqui é a tru, tá? Moleque, discriminação com gente que tem menos do que, tipo, os outros. É um bagulho que rola muito, tá? Mano, rola muito, 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 muito. Principalmente no meu cenáriozinho full elitista. Porque, mano, uma coisa é o cenário do Free Fire. Tem que ter um celular pra jogar. Outra coisa é, tipo, você ter uma galera que, mano, precisa de PC. Pra fazer as paradas e tal. Então, tipo assim... Às vezes isso aqui acontece e você nem percebe. Você tem amigos que são arrombadinhos assim. Nem percebe que você tá na bolha da rapaziada que sempre teve tudo. Então pra você ter tudo é normal. Mas tem muita gente que, tipo... Ah, fulano tem menos e pá. E tá ligado? Lembra que a gente falou que a ideia era sair melhor dessa prova? Sim. Então, ó, tudo que tá aqui é o que a gente não precisa, é o que a gente não quer no cenário e nem na vida também, né? Os caras acham que o diabo abre é meme, exatamente. Deixar e deixar aqui dentro. Pô, por que que não colocaram o Luxo aí, cara? Porque eu queria ver o que que ele ia falar, velho. Eu acho que foi uma prova muito boa. Porque ele mostrava, tipo, o conhecimento entre nós mesmos. O conhecimento até de LoL. Tinha alguns prêmios de LoL. Pô, os caras que fazem isso aí são espertos, hein, cara? Entre a gente, entre o pessoal da casa. E foi pegado. Foi pegado. Foi muito, muito, muito bom essa prova. Porque a premiação foi participar dela. E foi maravilhoso. Cara, que discurso natural, cara. Impressionante. Com certeza, né? O prêmio foi participar dela, fofo. Caralho! Valeu, dragão. Muito bom, obrigado dragão! Êêêêêê! Mas a nossa jornada continua. A gente se vê daqui a pouco. Cara, foi mó legal. Tirando o solzão quente, dando moca na costa. Foi mó divertido pegar as coisas e colocar ali as correntes, assim. Pô, eu me adoro. Mas, além da prova, tipo, o intuito de cada plaquinha, quando as pessoas chegaram lá na frente, a gente começará a explicar o que vocês acharam. Escola de atores Wolf Maia, né? Mano, eu achei que é, tipo, importante pra caramba. Calma, calma aí, rapaziada. Calma aí, calma aí. Calma aí, cara. Não, pelo amor de Deus. Nossa, poxa, tô aqui em casa hoje. Pô, meu dia foi muito divertido, né? Agora tô aqui em casa, assistindo o ulti. Né? Ah, muito bom. Assistiu o ulti com uma coquinha gelada? Pelo amor de Deus, né, guys? Muito divertido, caralho. Essas paradas, tá ligado? Que tipo, a gente, querendo ou não, tem uma visibilidade aqui, uma representatividade. É, exatamente. Então cada um falar assim, eu acho muito da hora. Sem açúcar, é horrível. Porque as pessoas que estão assistindo, elas podem se identificar ou até ver o que elas acham. E querendo ou não, isso aí vai tipo, molda a personalidade de quem é novinho, assim. Pô, o moleque novo que tá assistindo, pô, ele vai ver lá, pô, que provavelmente um futuro pro player que o cara vai acompanhar vai tá lá falando sobre as coisas certas e tal. E é uns bagulho meio que pequeno assim, que no total faz muita diferença, tá ligado? Tipo, só de nego tá vendo nós aqui, nego igual ele aqui, o cara já se sente representado, tá ligado? Sente muito mais acreditado nele mesmo. É, quando eu vejo um cria, uma assim... Tipo, pra dar vantagem pra um time, alguma coisa assim. É. Pra justamente a gente mudar a nossa mentalidade, quem tem a mentalidade diferente, pra gente melhorar como ser humano. Pô, quando eu abro e vejo um cria, eu já fico inspirado, ó. Nossa, gente, quantas surpresas essa semana aqui na casa, né? Aham. E olha só. O AliExpress enviou esse presentão... Sério? ... pros cinco vencedores da nossa temporada. Porque hoje é o 11 e 11... Eles vão embora pra dentro, eles vão enviar uns cinco vencedores dentro da caixa. E mandar... Pum! Com a plataforma chinesa, o melhor prêmio. AliExpress é o maior festival de compras do mundo e você também pode aproveitar. Porra, eu achei que, mano... É só você baixar o app ou então entrar pelo site. E a gente vai descobrir, ó, juntos o que tem aqui dentro na grande final. Guys, vocês têm que prestar atenção, ó. Por que que eu assisto os comerciais, tá? Eu assisto os comerciais porque é isso aqui que faz o programa. Vocês gostam de ficar dando risada dessa galera esquisita? Gosta. Mas quem é que paga uma casa pra esse tanto de gente ficar, sei lá, um mês rolando esquisitice 24 horas por dia? São esses caras aqui, meu parceiro. A Coca-Cola, a Trilid, o AliExpress. Entendeu? Eu assisto esse começar aqui, meu parceiro. Se eu puder, é exclamação AliExpress. A AliExpress na mente, que venha mais. Quanto mais patrocinado isso aqui, mais visibilidade isso ganha. Quanto mais visibilidade isso ganha, mais esquisitos a gente vai conseguir encontrar. Pensem nisso, tá? Pensem que o entretenimento, ele pode abrir um leque totalmente novo. Quanto mais patrocínio esse negócio tem. Confia. Segundo desafio do dia, desafio precisão, um desafio mais técnico, como vocês já sabem. E só um lembrete, que eu não sei se por acaso alguém aí esqueceu, mas que essa semana tem eliminação. Então, a importância desse desafio também. O desafio de hoje, em homenagem aos dragões, que já tem aparecido aqui, vai ser o Double Dragon. Né, Takeshi? Bom, pessoal, não sei se ficou alguma dúvida, mas Double Dragon, dois dragões, o time que ganhar dois dragões dentro da partida, vence. Então, a gente coloca uma média aí de 10 até uns 16 minutos. Essa mulher, ela é prima do Supla, e olha que eu falo muita coisa em inglês, tá? Eu meto direto uns bagulho em inglês no meio das frases, mas ela é muito prima do Supla. Já deve ter um vencedor, então pensem em campeões que vão bem nesse ponto do jogo. Na semana passada eu falei bastante sobre algumas escolhas. By the way, come on kids, papito. Ah, 이거는! Ah, Pirata e Nunu, foi uma Covid-19. maior, demora um pouquinho mais de tempo. Então foquem nisso que o Takeshi falou da questão do tempo de partida. Às vezes não dá tempo de fechar um item mítico, então você pode fazer vários itens pequenos, pode ajudar vocês em umas lutas mais cedo ali na partida, pensem bem na composição, pensem no que vocês precisam pra ter um dragão. Se é controle do rio, a gente já trabalhou esses conceitos nas outras provas, então lembrem do que vocês aprenderam e usem hoje. Se ninguém meter 5 smites aqui eu já nem assisto mais esse programa, sério mesmo. 5 smites 5 smites no NU é o mínimo que eu espero. Existem algumas nuances nessa prova que se vocês pararem pra pensar estrategicamente, eu quero avaliar dois dragões, mas não precisa ser dois dragões seguidos. Então essa ideia de como vocês vão administrar quais lutas em objetivo neutro vale a pena lutar, quais lutas não vale a pena lutar, são super interessantes e importantes. E um adendo, já tivemos aqui na prova do Aronguejo um roubo de Aronguejo no final nos 45 do segundo tempo. Então lembre-se que roubos também estão valendo. Então, saber assegurar o objetivo também é parte da prova. Bom, como é que vai ser a divisão das equipes pra esse desafio? É com vocês. Vocês têm 30 segundos pra se dividirem em 4 equipes. Vamos lá? Valendo! O Nardelli já abraça o Lux. Cadê? E se de ficar por último me pegou um pouco de surpresa? Mano, quer ver? Quer ver? Mano, calma aí, deixa eu dar uma voltada aqui que eu quero muito ficar de olho nessa politicagem. Em 4 equipes. Vamos lá. Olhou, olhou pro Vapo, mas o Lux acha que tá mais pra lá. Vamos ver ali onde é que ela tá. Tá ali abraçadinha com uma galera. Já tá perto de alguém. Vamos ver agora onde é que ela foi parar. Isso de ficar por último me pegou um pouco de surpresa, mas eu acho super compreensível os AD carries acabaram ficando com os suportes que eles jogaram na última, no último combate e eu fiquei com a Jimmy, inclusive e eu acho que foi mais uma questão de onde a gente tava posicionado mesmo. Bom, agora então, um de cada equipe, por favor pra gente tirar aí um paro ímpar essa dupla e essa dupla Blinks. Quem ganhou? Então venham os dois. Quem ganhou? Quem ganhou? Ninho ganhou tudo? Ganhou tudo? Então vem cá, vem cá, vem cá. Você vai escolher quem vai ser a equipe laranja que vai jogar contra a equipe rosa, quem vai ser a rosa, quem vai ser a verde que vai jogar contra a equipe azul. Laranja, rosa. Peraí, vai devagar. Equipe do Renanzinho. Laranja. Laranja. Equipe do Mierre rosa. Equipe do Mierre rosa. Equipe verde. Verde a sua equipe. E a equipe azul. E a equipe azul do Bardezo. Então vocês escolheram jogar contra eles. Ok. Pode ir lá. A câmera podia dar uma mostradinha pra cá, né? Os dois tops depois de mim que tá com mais pontos, acho que é empatado entre Zeca e Kenai. Então eu meio que preferi pra eles se enfrentarem. E eu enfrentar o chovo, porque acredito que tá com menos pontos que eles e com uma menor chance, assim. Então, aí eu preferi esse critério, assim. Equipe laranja e equipe rosa. A gente aguarda... Mano, por que que o Luke está assentado? A diarreia foi tão grande, assim, que o moleque tá contundido até agora? Não é possível, pô. Porra, essa cagadeira aí foi da brava, hein? Acho que vai ser bem fácil. Acho que vai ser bem calculado e bem tranquilo, Vitória. Ele é velho. Eu acho que o Rumble é forte. A gente tira a Sine da Rumble. Vamos roida, cala a boca. Galo, foda-se. Eu acho que se a gente jogar pra fight, é mais fácil. Verdade, NPC. Pessoal, podem começar o desafio. Eu não vou dar lixo, não, viu? Tá, não precisa dar lixo, não. Mano, um dos melhores patrocinadores que os caras podem ter de periférico nesse evento é a Logitech, velho. Sério mesmo. Espero que a Logitech continue investindo nisso aqui, porque, tipo assim, os bagulho dos caras é bom, tá ligado? E, tipo, quem usa sabe. Então, a gente vai fazer AD de algum periférico. Logitech, já tive aí a oportunidade de trabalhar com os caras lá em 2000 bolinhas no CBLOL de 2014, 15. Que eles tinham até uma aguinha com a minha cara. Quem foi no CBLOL ali que era perto da... Mano, era aqui em São Paulo, mas eu não lembro. Era perto de algum metrô. Ali na linha vermelha. Era bem quente. Eita... Quantos smites? Só um smite. Um smite do outro lado também. O MIR tá jogando no volante, velho. Nossa, esses invades é sempre uma bala. Olha, não tem visão minha, tá? Nossa, quem levantou quatro ali? O que é isso? O quadra kill do Kenae, velho. Jacaré do Kenae tá inspirado, hein, com esse quadra kill. Vacinado. Não baniram tua pua inteira não Porque se tivesse banido tua pua inteira Tinha que banir tua pua inteira Já começa aí né Todo respeito irmão Gosto pra caralho de você Mas essa conversa aí é tipo a porra do Cortesias Falar mano baniram minha pua inteira Tava de aço Não existe Né É o Keio falando Cara baniram meu pua inteira Tive que pegar Evelyn Declaração do Keio Tipo assim Por favor né Aí eu falei com o Mier Pô Mier Cara baniram tudo lá Sobrou o Galho Jarvan Vamos pegar isso aí Vamos amassar os caras Galho Jarvan cara Nunca vi essa conta Me criticar um pouquinho hoje Só que eu tô preparado No final das contas O que importa é a vitória Tá, tá, tá só Flash e Zecaz aqui Flash e Horn Olha ele tá de cronômetro Os caras jogam maquiado? Eu tô preparado Olha ele tá de cronômetro Não os caras jogam maquiado Os caras jogam maquiado Os caras jogam maquiado Certeza Tá, tá, tá só Flash e... Joga maquiado Joga maquiado É óbvio Olha aqui Olha que pele linda Moleque Não reflete nada da luz Zecaz aqui Flash e Horn Olha ele tá de cronômetro Não Passa o skin care Maquiador né Eu fico bem nervoso Eu sou um pouco Um pouco não Sou bem afetado Pela pressão Que a sala Nexus traz Vou entrar por aqui Ó Não A pressão que a sala Nexus Traz ali pros caras É mais ou menos Tu tá jogando Com aqueles teus amigos Uma lan house Quando todo mundo Levou o PC Pra casa de praia Daquele teu amigo Que tem uma grana né Todo mundo levou o PC Foram fazer uma viagem Montou ali 5 computadores Naquela mesa de vidro Que mano Se alguém ficar puto Estoura E vai acabar com tudo Quem já fez Essa lan house aí Tipo Levar o PC Pra aquela casa Naquela mesinha de vidro Tá ligado O específico Olha Mano Que amigo rico é esse Ah Alguém que tem uma casa Na praia Pra que já é rico Se o cara é rico ou não Fazer presente Cara Os caras começaram Essa festa Quase perderam Que merda essa O Kenai tá muito forte Acabou esse jogo já Nossa Que horror Esse teleporte Dos Ekkahs Ficou completamente Atrás do jogo Ele nasceu agora Pô A gente tem que terminar Que ninguém esperava Que eu ia conseguir Pegar o dragão Que era o objetivo Dessa prova E eu tava lá Com o Smite Com o golpear Que geralmente O suporte não vai usar o golpear Mas eu tava E quando eu roubei O segundo dragão Eu só senti os olhares Assim olhando pra mim Meu Deus O que aconteceu Todo mundo chegou lá Pra me abraçar E eu fiquei muito feliz Cara Quem editou esse programa Cara Editor Caralho Onde é que tá o LRK Aqui Olha onde tá a Kindred Sem brincadeira Sério Olha onde tá a Kindred Doze minutos de jogo Ninguém viu Que o Brown tava de livro Não tem tab Não Isso aqui é brincadeira Pô Isso aqui é brincadeira Sério mesmo É O que o Kamiket Vai falar Desses caras Aqui agora Linda call O lindo roubo Desse dragão Do Kishini Falou que tinha smite Podia começar o objetivo E deu certo Ganhou a prova O Kamiket Falou que eles começaram E ele tinha smite Ou seja Eles devem ter começado Os caras entraram O time dele saiu Ele voltou E roubou Eu acho que foi isso Não é porquilo Eu acabei perdendo Eu acabei perdendo de novo Eu tô com uma Maré de má sorte Eu diria Eu consigo encaixar Tudo que eu quero Eu consigo fazer Tudo que eu quero No jogo Só que por algum Algum acaso Algum deslize Da equipe A gente acaba perdendo Má sorte né Má sorte Basicamente eu jogo Bem pra caralho Mas mano Esse time lixo Qual a semelhança Entre esse depoimento Do Renanzinho E o depoimento Do Dick Vigarista Logo depois De não conseguir pegar O pombo Eu faço tudo certo Coloco as armadilhas O pombo vem Não consigo pegar O pombo Por um deslize Às vezes da equipe Às vezes eu demoro Né Ativar a armadilha Seguimos na busca né Fiquei muito feliz Com essa vitória Eu senti que eu joguei Muito bem Consegui mostrar Bastante do meu jogo Cara na segunda fight Tudo culpa do Mutley Acho que a compra Dos caras Tava melhor Porque o Renekton Tava muito grande Mas na primeira fight Eu acho que eu errei Foi um erro meu Que a gente perdeu Então tá foda Eu acho que se eu ganhar No próximo combate Eu fico Se eu perder Eu tô eliminado Eu tenho que jogar bem No próximo combate Valeu Dudu A Jimmy vai querer Picar alguma coisa Tipo Tristana De novo Lunardelli Pessoal Podem começar a partida É Lunardelli Versus quem? É verdade Vamos banir esses dois Vamos banir Brahma agora Lunardelli Versus Jimmy de Pantufas Bem-vindo A Salmoner's Rift Vem-vindo A Jimmy meteu um Varus Eles guardaram o bot? Ela level 1 E os dois lá Level 2 Achei meio Esquisito É, foi Foi Boca pelo bot Aqui, aqui, aqui Vira, 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 vira Não, não precisa não Guarda o CTP Eu preciso de ajuda aqui Pra bater Naquim Caraca Caralho Ganso Caralho Caralho Cara, 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 cara. Não, 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 não. Sem brincadeira. Cara... Onde dali começou no galo, viado? Mano, vem pro drago, cara. Tentam roubar, joga uma lança. Foda-se a porra do galo, velho. Se o Smash não tivesse ia, beleza. Tipo, pé de lanterna, tá ligado? Se comunica, guys. Que bagulho feio, mano. Nossa, que flash. Eu também não tava 100%, eu tava meio desanimado. Um pouco pra baixo, meio... Um pouco pra baixo, meio... Doente, então... Eu acabei trollando há algumas horas. Ai, ai, ai. Sempre uma desculpa, nunca foi mal, né, Lux? Então, esse negócio da fight foi perdido aqui, porque agradeceu muito foi o Nick. Tá gigantesco. Quatro vezes. Eu acho que a gente pegou o primeiro dia que vem de boa. Aí, no segundo dia que eu tinha dois itens, acabou que a gente não fightou, a gente soube guivar. Se a gente pegar a boss, você sempre tá muito bom, tá? Se o Nick clicar direito essa fight, ele vem sozinho. Cara... Sério mesmo? Por que vai... Tem que assistir o programa de trás pra frente? Eu acho que... Eu acho que eu dei play errado, não é possível. Porra, como é que os caras aprovam a edição disso aqui desse jeito, véi? O bagulho fala tudo que vai acontecer antes de acontecer, porque eu tô assistindo então, porra. Caralho, editor. Alô, Marduk. Fala pros caras botar isso aqui depois, véi. Para de pausar. Porra, como é que para de pausar desse jeito? Deixa a mão, deixa a mão, deixa a mão, deixa a mão. Ai... Editor inimigo do entretenimento, cara. Vou acertar, vou acertar. O Dragon Ball, o Frieza morre. Começa o episódio. Exatamente, cara. E agora. Um�, a gente tem um pouquinho feito aqui. Da 1 por aqui, mano. E agora é à occasion. Vamos ver. Como é que ele disse? eu acho que ele desaprendeu jogar eu eu acho sério eu acho que o fiz ele desaprendeu jogar difícil nesse programa e baniram tantos jogos assim que ele esqueceu como joga troca o link para a Ziff que é fiz ao contrário eu acho que essa foi a segunda vitória da um ano precisão eu acho que as duas foram em cima de mim inclusive mas eu tô bem tranquilo né eu já ganhei três vezes dela seguindo no combate e eu acho que ela não é superior a mim em nenhum aspecto do jogo e isso me deixe bem tranquilo que isso me deixe de mim eu acho que essa foi a segunda vitória da um ano precisão o cara deixa cara deixa não deixa eu ver esses bagulho porra eu tinha tinha passado a politicagem a véi pelo amor de deus cara o negócio tinha passado despercebido mas vocês têm que pedir para eu voltar para passar raiva porra cara voltou porque quis voltei porque eu sou curioso cara fofoqueiro ele morre sem a cara tá falando ele não viu pulou não sei o que eu já falo mano eu pulei o que aí eu volto blau toma essa cena porra que abraço de grandes amigos né aos irmãos Lannister ganharam a prova agora tão comemorando eu acho que as duas foram em cima de mim inclusive mas eu tô bem tranquilo né eu já ganhei três vezes dela seguindo no combate e eu acho que ela não é superior a mim em nenhum aspecto do jogo e isso me deixa bem tranquilo tá ficando tenso agora né cara o zap dela na aluna dela não faz o tipo de vocês é beleza vamos lá vamos dar um follow-up na última conversa com o Lucas escolhas e mudanças algumas mudanças eu considero bem positivas mas eu ainda vejo em alguns casos escolhas que limitam vocês de uma forma preocupante mas por ser uma prova precisão não vou bater tanto assim nessa tecla só que pelo menos um ou outro aí já vi que abriram os olhos um pouco mais já entenderam qual foi o recado daquela mensagem já deu uma mudança para hoje só que agora em individual um ou outro aqui Bardeus é para escutar hoje é para escutar porque não tá legal não tá legal não foi aquilo que a gente esperava de você hoje também mais uma prova quando a gente viu você jogando de gragas na semana passada você retrucou entre aspas mas foi um uma chamada de atenção hoje de trash também não foi aquilo que era esperado que o shot errando dando a cara de mais só flash grande e por outro lado um feedback positivo para você que chine você mandou bem mais uma prova acho que naquela semana 2 que a gente falou bem-vindo ao útil chegou um pouquinho atrasado mas desde lá sua confiança melhorou bastante o roubo de bar de dragão jogando de brown foi muito bom nessa segunda partida e a composição de vocês também achei bem mais interessante menos a mf do oper a mf eu não gostei tanto assim acho que talvez uma ash poderia encaixar um pouco mais contra o próprio draven tinha uma opção um pouco melhor mas que chine para você parabéns obrigado é como diz a cara acho que ele tá sabe vocês sentem que quando o cara vai ficando muito tempo no cenário cara começa a ficar poucas ideias tá ligado tá caixa eu sempre olhei para ele good guy agora ele tá tipo mano virando muito bad takas ele tá muito confortável no programa poucas ideias mano mano é para ouvir beleza bardeus é pra ouvir meu parceiro semana passada tu foi retrucar o bagulho que merda de flash e pra frente só rook de milhão em meu companheiro meu tá tava jogando de graga semana passada parecia que tava bêbado é porra porra escuta o bagulho cara para de dar cara e na gilipoca vai piar disse isso foi backstage isso gente desculpa tá ai 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 fiz porque que essa escolha do fiz aí foi feita com o forte pequeno e dali você acha que foi bom foi interessante é que eu tava confortável não acho que foi tão ruim no jogo entre si ou é o que eu queria mesmo pra hora e tipo eu tô priorizando mais pegar um pique de conforto meu a match up era suave e não acho que o pique em si foi ruim não muito bom você acha que a jogabilidade foi boa eu acho que foi caralho calma ai cami na cara não velho o que que ele pode me engasguei com a pipoca aqui cara tranquila eu te paguei uma ult só no fim do jogo que é isso velho eu acho que a gente errou mais em comunicação o cara tem família a gente pegou como que a gente queria mas não ganhamos ah vocês queriam essa copia sim foi uma crítica né ah vocês queriam essa copia tipo mano vocês pensaram pra pegar essa merda eu acho que é ele queria ter certeza eu peguei o por querer mesmo e eu falei que sim que era o que estava confortável e eu fiz seria bom pra comp e eu realmente tinha ideia de ter esse pique tanto eu quanto meus companheiros eu não acho que outra coisa seria melhor então eu falei a verdade não sei o que ele achou disso depois bom galho mais uma vez vá pô tá sendo inteligente o pique do galho não tá sendo um não tá dando a cara você sabia o que ia jogar contra tinha uma compra que fazia sentido que fazia que era coerente com galho é bom fiquei muito feliz porque pô eu não queria pegar eu não queria tão achando que eu sou um lugar já não é aí pô os cara voltaram de a de uma compzinha que tava dando meia cara de sija assim a gente tava conversando pô vamos pegar fui engage compzinha de r e r e a gente é bem ruim então tem que tem que ser fácil de executar eu é sim você acha pois então a casa está completamente louca porque você tá botando o jogo no bolso com 11 barra zero de caixa no desafio combate jogou muito hoje também acho que você tem um perfil muito bom de atiradora você tem uma voz ativa dentro de jogo eu acho que você nunca se deve dar por satisfeita mecanicamente porque o brasil é carente de bot lane então nunca para de treinar mas na minha opinião e a nossa está no caminho certo parabéns eu também acho que ela tá mandando bem desde o início isso aqui é uma coisa que mostra tipo aquela visão que os cara tava falando antes tá ligado com certeza o nego subestima ela porque ela é mina nego tipo releva que a garota é legítimo boa muito melhor do que os caatinga que estão aí tá sendo afundada pegando os time full caatinga baseado tipo lançou legítimo não cara não lancei o legítimo cara não lancei o legítimo papo ei esquece legítimamente foi o que eu quis dizer beleza legítimamente ninguém viu começando com o zecas zecas é o seguinte eu entendo que você é um menino novo e tudo mas o feedback é totalmente direto você tem a voz ativa em tudo os desafios onde você teve voz ativa você conseguiu impor seu jogo a nossa você deixar os outros impor em um jogo sobre você eu não falo do outro time do seu time você não vai ter escolha que você quer você não vai ter as metas que você quer mostra o seu jogo seja mais alegre e seja mais você no jogo precisa muito disso para você mostrar no combate porque hoje infelizmente aí você deu um tp de ordem que meu amigo e falando nisso e explica por que você não deu tp no bote aquela hora eu estava pensando se você ia falar comigo para eu já responder direto mas na sua aula inclusive tá falando isso para os meninos lá no quarto é se frisou muito nessa parte de que é importante você decidir ter pá é antes da play acontecer e eu decidi que se ele fosse ter pá naquilo eu não ter pá eu ia conseguir estar com a ave eu ia conseguir deixar ele atrás é eu sou um renekton e a nossa prioridade era pegar os direitos cedo então quanto mais para frente em xp gol de nível tivesse barricada item etc melhor seria para mim é e eu fiz isso eu resolvi eu tomei uma decisão foi o que você me ensinou mas sim presente 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 lúcido lúcido caralho jogador de lol que aprende com o cara cara que ensina sobre lol imagina se mano esse aqui ele já tem um fundamento básico respeitar o coach cara respeita o coach respeita o coach toma decisão dentro do jogo se tá ligado pensou cara parabéns cara parabéns velho foi impressionado melhor com metade do cenário já e foi super impactante no jogo continuando aí o nosso tour de top lane né eu gostei do seu jogo teve uma útil do lúcio ali no final que deixou um pouco deixou um pouco mas foi corajoso o pique e com certeza foi diferencial pois elogiado meu o seu meu jogo de uso na verdade né que eu joguei muito bem a sim faz cliquei muito bem vai ter muito bem só o último que deu uma ótima e pai mas de resto muito bom e eu não tenho confiança em mim entregado lúcia e jace eu não perdi nenhum jogo com eles até agora e vou tentar mostrar isso no combate depois de amanhã eu puxo muita resposta eu confio muito em mim quando eu tô com esses bonecos assim apesar de ter perdido a prova o chover também foi bem do top laner da posição dele de pop quase conseguiu ganhar uma fight praticamente sozinho mas acho que dos top laners fica dado o recado principalmente para você zecas vamos é quinha vamos o zecas claramente tá faltando um certo amadurecimento para ele ele não tá sendo vocal e não tá fazendo aquilo que ele quer ele tá simplesmente acatando que o time dele precisa inevitavelmente ele acaba ficando atrás na partida cara isso é muito ruim porque isso é muito um traço de personalidade tá ligado você vê que o zecas é um cara good guy e não é nem por ele ser top laner porque se eu fosse top laner ele ia falar mano bagulho é o seguinte irmão tu vai jogar para o top porque se tu não jogar para o top eu vou puxar eu vou tomar gank e eu vou ficar 0 20 agora tu começa na porra desse red faz o caralho do full clear e fica parado na merda desse mato aqui atrás de mim quando o cara aparecer a gente mata os dois se tu não se se tu for bote acabou o jogo irmão se tu for bote acabou o jogo eu já joguei top no início e eu falava exatamente isso falava irmão cola no top da counter vem level 3 jogava no top lá mano nas antiga hein muito antigamente mas era desse jeito cola no top pica no mato fica parada aí verme o cara vai chegar tu dá counter mata os dois acabou volta no level 6 eu vou estar na frente XP nós dive o cara acabou o jogo no top isso aí muito bom isso serve para todo mundo gente aí chegando acho que o desafio combate mais importante da nossa temporada até agora fora que você é você dentro dessa competição então vamos colocar a cabeça no lugar escutar tudo que os meninos falaram e botar para jogo certo quero ver essas caras mais sorridentes aqui valeu Timbob tem que concentrar mas tem que ficar de boa também certo então tá beijo e a gente se vê tchau beijo vamos amor levanta aqui da cadeirinha eu vou levar você para dar uma passeada meu velhinho eu fiquei bem feliz em ver a melhora do Kenai e do Kishine dentro da competição o Kishine começou muito bem depois da semana 2 e o Kenai aos poucos ele tá em bal horro do Kishine eu fico velhinho porque não é que a gente vai dar um aí peça do Kishine celular aparece, aqui não funciona, 5 minutos, tá vagabundo é o que vocês tem como dá play isso aqui oxi como é dito isso aqui, aí, save play, vamos embora vamos embora, meu Deus, eu sou muito boomer eu não sei mais usar o próprio computador eu fico aqui o dia inteiro, é o meu fim mano, é o meu fim cara, eu preciso, velho, eu preciso voltar a streamar, eu não sei mais usar o computador eu não sei mais usar o meu próprio pc, alô alô, alguém salve o idoso, usando o windows todo mundo mijou, pegou aí um negocinho não mijei, tu ficou 5 minutos fazendo o que, desgraçado tu tava aí 5 minutos no pc, esperando eu acabar o countdown pra tu falar, putz, não mijei não mijei entendendo muito os conceitos do jogo hoje foi um dia impressionante porque assim, foi só eu mencionar acabou a bronha que essa semana ia ter a eliminação que eles ficaram super tensos mudaram completamente o semblante deles mudou, sabe então eles realmente estão preocupados e com razão, né tem que estar é interessante ver que a Jess tá melhorando Pouquíssimas Pouquíssimas camiquete apenas foda-se eu sou fã do cami se só sai um se só sai um acho que o misto tá bem definido o misto tá bem definido o Tiango tá bem definido volta o que aconteceu? cara, mano os caras do Ruth também são ligeiros, hein cara é só os easter eggs da politicagem, né eu dou uma piscada eu ajeito o óculos eu olho pro OBS um segundo já tá a Lunardelli próximo tempo aí já tá o chat volta, volta, volta pra não ser o que Um momento. O Danilo desiste. Batinho de sal desiste. Batinho de sal desiste. O que é isso? Uma banana? Que porra é essa? Que porra é essa, Chico? Ô, cara. Hã? Por que você acha que eu saio? Porque... Você não perdeu a maior parte das provas? Eu perdi todos com o Max. Todos? Todos com o Max. Por isso? Só por isso. Mas é porque eu não lembro só a gameplay, tá ligado? Eu teve jogos e nem deu pra ver. Mas, dentro de todos, o Renanzinho acha que não sai. E o Kishin deu muito saco. O Bardeus vai sair, mano. É impossível a Lunardelli sair, velho. Lunardelli tá vivendo um grande romance. Já começa isso a entretenir a audiência do programa. Além de que a gameplay do Bardeus deu uma decaída. Então nunca que a Bardeus vai sair. Se tem algum suporte que vai sair é o Bardeus. Já tirei aqui. Como é que pensaram lá do... Mano. Que isso? Vai ter festa! Não é impossível. Os caras vão dar Coca-Cola com Red Bull para os caras hoje. Estão ansiosos, estão ansiosos, estão animados. Estão animados, estão animados. O Zequinhas vai entornar. Pare Off Legends! Uh! Aí, ó. Mano, o contexto do programa já é maravilhoso, moleque. Pare Off Legends. Quantos caras tem nesse programa? 18? 17? Aí tem uma mina que namora, uma mina que namorava e uma mina que é solteira. Só. Pronto. E 17 caras. É, mano. Mesmo contexto da parafilagem. Claro que você vai entornar. Não vou beber não, cara. Vai entornar. E beber aqui também. É, mano. Que? O que? A festa fr... Brinca. Pô, esse aí tá no style, hein? Que? Ah, que porra é essa? Por que que tem quatro pessoas com a mesma roupa? Esse moleque, ele é o mais. Por que que tem quatro pessoas de azul e nenhuma delas é o Lux e a Lunardelli, roupa de casal, porra? Pô, os caras tinham que levar uns convidados, né, aí, pra rapaziada tomar uns drinks. Aí, inimiga dos drinks, né? Meu, mano, Dumbo, hein? Dumbo. Ah, eu bati o olho, vi uma roupa vitoriana, de mulher, nenhuma das meninas usou, alguém tinha que usar, né? Aí fui eu, aí eu adorei. Mara, o show foi melhor. Foi? Parou? Nossa senhora! Não, aliás, açúcar, vai ter limão, tem kiwi, morango e saque. Ah, os caras vão ficar loucos de saque, véi. Ué, que alguém já tomou saque aí, véi? Cara, sério mesmo. Pra tu ficar bêbado de saque, se não for um saque, tipo, na humilda mesmo, que os caras legíti tomam, tu não vai ficar bêbado nem fudendo de saque, porra. Caralho, o saque é, tipo, tu é o irmão mais velho, tu vai levar tua irmã que acabou de fazer 18 anos pra tomar um bagulho. Tu fala, não, vamos tomar um porre. Aí tu não quer, tipo, que ela volte pra casa dando mortal. Você fala, não, toma um saquezinho. Vai ficar bêbado nunca. Pra tu ficar bêbado de saque, moleque. Tem que ser lá, véi. O bagulho tinha que ser igual às bebidas do Big Brother. O cara tá fazendo aqui um copo de vodka, na real o cara tá tomando gasolina aditivada. Mistura gasolina com energético, joga, tipo, um limãozinho ali, vai ver, o cara tá igual um Opala, louco. Primeiro copo. Olha os copos do Big Brother desses reality show, moleque. Aí, eu tô vendo, tô metendo ali. Ó, eu vou botar um pouquinho, eu vou misturar, sei lá, velho. Eu não lancei legítico, cara, eu não falei legítico, cara. Ó, cuidado que você vai perguntar, hein, cuidado. Cuidado que a gente não tá, pô. É, pode ser a última festa pra alguns, mas eu acho que de qualquer forma você tem que aproveitar, né? É isso, a vida só se viveu uma vez. E, porra, acho que todo mundo tava querendo uma festa, então tem que aproveitar, né? É, Jordão. Se o desempenho afeta a... Se a festinha afeta... Óbvio que afeta, né, se tu, pô, se chegar amanhã de ressaca, tu vai jogar mal. Mas, pô, acho que dá tempo, né, de... O pessoal aqui é jovem, né? Tinha suco de pera? Esse maluco, ele fumou um beck. Eu, mano, eu quando bebo, eu fico lesado, eu fico dando risada dos bagulhos. Eu fico fumando um beck, ó, ficando. O iodão, o iodão, o iodão deve ter levado. Deve ter levado um celoiro. O iodão tomou um suco de pera, fumou um celoiro, foi dar entrevista. Tem alguns que é mais velhinhos, tipo eu, Lux, mas eu acho que é tranquilo. É só se controlar, igual eu tô se controlando agora. Então, entendeu? Não meter o louco. É, é, ó. Com certeza. Meu nome é Gabriel Henrique Almada Martins. Eu tenho 24 anos. Eu nasci em Rondonópolis, Mato Grosso. Cara, longe. Mas, atualmente, eu vivi em Juca, Santa Catarina. Meu nome é que vem de Fizz Senai, que é basicamente um trocadilho com Fizz e Senai, né? Que eu fazia Senai na época. Então, é o boneco que eu jogo e é um trocadilho. Família bonita, cara. Meus pais são meus melhores amigos. Eles me apoiam em tudo. Eu fazia faculdade e eu vi que não era aquilo que eu queria. Então, meus pais mesmo me ofereceram, perguntaram se eu não queria trancar o curso e tentar meus sonhos, que era ser streamer e jogador profissional. E foi início... Olha, eu dão mesmo. Não, não, não. Que porra é essa? O moleque é milionário. Alguém assiste stream do Fizz? Olha o setup desse moleque. Me ofereceram, perguntaram se eu não queria trancar o curso e tentar meu... Olha o PS5 ali. Olha o PS5 ali na esquerda. Mano, rico, lol, total, filho. Os sonhos que era ser streamer e jogador profissional. E foi nisso que eu comprei meu PC, comecei a streamar e me dediquei mais ao jogo. Comprou o PC e resolveu se dedicar. Agora eu duvido que dê pra pagar a energia que você tá pegando. Eu confesso que eu tenho 24 anos, eu jogo no Elo Alto há muito tempo, então o pessoal me conhece de stream há muito tempo. Tapagem de LOL, o cara é sequelado. Eu fui bem chato com várias pessoas. Qualquer cara que tem tapagem de LOL é sequelado. Já vou te falar, tá? Se ele não é hoje, ele já foi. Pudei bastante nesse tempo. Todos, todos tem. Olha o Leblanc no meu braço, moleque. A pessoa que me inspira é com certeza. Você acha que eu sou normal? Vai tomar no cu. Tem uma tatuagem da Leblanc no meu braço inteiro aqui. Você acha mesmo que eu sou normal? Autocrítica. Eu devo tudo a eles mesmo, porque várias vezes na vida eu já pensei em desistir, porque ou era velho pra isso, ou não conseguia ou não era bom. O Lux tá aí, cara, tu é jovem. Caralho, o Lux tem 20 anos de LOL e tá aí, pô. O BRTT vai ganhar mais uns 10 CBLOL e o Lux vai no direto de 20. Eu vou deixar o meu belinho, né? O pessoal ali tem 18, 19 anos. Mas eu acho que falta maturidade em algum deles, ou talvez a maioria. Eu acho que eu tenho isso de sogra. A gameplay só que tá deixando um porco a desejar, né? Eu acho que pra ser jogador profissional, talvez a gameplay influencie um pouco. Não sei. Eu já... Hoje vai rolar, hein? O quê? Não sei. Fala. Não posso. Ah, porque? Porque não. Mano, não, 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 não. Mano, 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 mano. Quando eu falei que se o bagulho fosse... Ah, foda-se, mano. Não quero nem saber se é brincadeira, beleza? O contexto que me deram é que agora eu já posso alô pra foda-se. Não tô nem aí. Eu falei no início, não quero julgar, não sou essa pessoa. Quem sou eu pra falar sei lá o quê? Quando eu falei que se o bagulho fosse Big Brother e tivesse um quartinho mais na almeida, vocês iam ouvir o... Como lá, vizinho? Politicagem, caralho. Politicagem. Vem cá, vem ser político. Ninguém desacreditou. E agora tá aí, velho. É irmão. É irmão Lannister. É irmão Lannister essa porra. Olha onde acabou, irmão Lannister. Assistiu o Game of Thrones? Se não assistiu, assista. Você vai entender, irmão. E aí só, prova, prova, prova. Jogo, 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 jogo. E é bom dar uma descontraída de vez em quando. Step, bro! É legal essa festa, tô gostando mesmo. É, 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 é. Puxa, puxa, puxa. De lado de novo, mano. Já dei uma controlada já. Já bebi um pouquinho agora no início. E vou controlar pro fim aí pra não ficar muito afetado amanhã, não. Não sei o que vai rolar ainda. Tá muito cedo ainda pra dizer, sabe? A gente ainda tem bastante tempo aí pela frente de festa. Mas quem sabe alguma coisa... Vai rolar as beijocas? É que eu ouço relatos de dedo no cu e gritaria. Olha o Jofa! Três segundos de meter. O cara me mete o dedo no cu e gritaria. Foda-se. Herói nacional, foda-se. Pra mim. Tô passando mal. Só ficaria mais feliz se ele chegasse em mim. Se ele não chega. Eu tô amassando o negócio do cara. É, ele tá amassando. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso quando você entrou de calça... Caraca, que? Eu não namorava? Ah, não. Mano, esse programa... Não, esse... Que que é isso? O formulário que tu preenche... Mano, o formulário que tu preenche pra ir nesse programa é... Você namora? Sim. Trairia? Também. Trairia? Óbvio. Vai, Zeca! Vai, Zeca! Zeca! Zeca é craque! Zeca é craque! Ah, é... É uma bonitão. Deixa eu pegar essa daqui. Quem que é esse aqui? Que noia? Cara, é muito apara... Mano, isso aqui é muito apara of legends. Mano, 17 caras e 3 mina é muita sacanagem. Sério mesmo. 17 caras. Mano, isso aqui desconstrói a monogamia pra caralho. Não entendi o conceito. Ah, era isso que o programa queria. Legal. Quando a galhada é a cabeça dos outros, o bagulho é desconstruir mesmo, né? Construir só se for árvore de Natal na cabeça do teu namorado, né? Vamos, Dalí! Uhul! Vambora! Natal tá chegando. É hora de colocar a galhada do seu parceiro. Já vamos botando a galhada, família! O Halloween já passou, mas a fantasia de Alce tem que continuar rolando. Caralho! Corro de cachorro! Tá doidinho pra estacar o Mejai aí, ó. O VAP se lhe der. Não, mas se liga, ó. No matin fight. Começa a falar de LOL. No matin fight. No matin fight. A bolha tá vindo. Tu flash ou não flash? Se não tiver de cliente, flash ou porra. Ah, mano, é muito Maravilhoso, mano Mano, 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 mano Eu juro, 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 juro Se vocês tiverem a oportunidade de ir Num rolê de LOL, onde tem LOL zero mesmo Tipo, ah, vai colar os pá, pá, pá Mano, só espera Não chega cedo, não chega cedo Ó, tu vai, vou te passar O esquema do entretenimento Que eu já fui em algumas Vou falar pra vocês, só pra vocês Darem risada Se você vai num rolê bom, você chega tarde Porque aí você bebe menos e desenrola mais Se você vai num rolê da Power of Legend Você faz um esquenta em casa, não bebe pra caralho Chega com teus amigos já pensando Já focado no entretenimento E observar em volta Tipo assim, não vai ficar entrosando com ninguém Entendeu? Não vai ficar entrosando com ninguém Você Só, tipo, mano, você tá bebendo com teu amigo Tá rodando uma roda dessa Tu sou eu, ó, você sou eu aqui Você só vai chegar aqui assim Tá com teu parceiro Tu vai tá aqui assim, ó Parado aqui E a conversa que tá rolando aqui do meu lado, ó Enquanto eu tô aqui trocando ideia Só tipo Começou a falar de LOL Matinho em fight A bolha tá vindo Tu flash ou não flash? Se não tiver de cliente, flash, pô Não Mas se a bolha das oito tá vindo O cara já tá ali só, tipo, mano Agora eu não entendi Só ouvindo Ai, velho Apenas Tem combate amanhã? Tem que estar focada Olha o papo Eu achei você muito bonita, Aline Falei A Jimmy A Jimmy e a... E a Aline é muito velha Menina de cabelo branco, né? Que não sabia o seu nome Aí eu falei assim Nossa, ela é muito bonita Mas só que aí Vem esse negócio, tá ligado? De um monte de gente falando em cima Pitoquinho? Pensei em negócio Olha E você botar o chapéu na frente Politicagem Rolando solta Que tímido Que tímido Que tímido Amanhã ele acordando e falando Mano, eu te amo O bagulho é o seguinte Aquele beijo, moleque Eu sei que foi ontem Mas foi inesquecível Eu quero me casar com você Meter três bonecos Entendeu? E construir uma família Ele não era gay? Acabou de se descobrir bissexual Esse programa é uma desconstrução constante Né, cara? Que loucura Sério mesmo Esse programa Palmas pra diversidade Sinceramente Cara Desconstruindo, né? Vocês ouviram esse barulho? É o tabu quebrando Vamos continuar Pode ir Pode ir Se quiser Vou ficar aqui um pouquinho Se tomar sol Um dia atrás Perguntaram pra mim Quem que seria mais fácil Alguém beijar na festa A Luna ou a Jimmy Eu falei a Jimmy As pessoas nem fodendo Ô louco Ela falou Eu tenho certeza Um casal da casa Já foi Agora o Nossa Luna Vai me abandonar Nossa, mano Vai te abandonar Ô inútil Vem pra cá, chupa Vem pra cá Caralho Então quer dizer Que a Luna Ardely O plot twist Fidelidade Ah, ela traiu a politicagem Não, agora é tarde, irmão Ó, meu parceiro O bagulho é o seguinte Galho Não é igual Decoração de árvore de Natal Que dá pra tu colocar E depois tirar Uma vez que tu coloca O bagulho fica lá Se rolar mais Talvez estaque Mas nunca sai Uma vez corno Pra sempre corno Se você fez a pessoa de otário O bagulho não sai Fica lá, véi Tá ligado? Volta Olha a mão Que mão, cara Que mão Nossa, mano Vai te abandonar? Mais A Luna ou a Jimmy Eu falei a Jimmy As pessoas nem fodendo Ô, louco Ela falou Eu tenho certeza Gente, pelo amor Gente, pelo amor de Deus É só uma mão Não, guys Aí vocês estão querendo Motivo pra tudo Já, cara Tá ligado? Vocês estão querendo Motivo pra tudo E o motivo foi concedido Que se foda Vai ficar de mãozinha dada Porra Vai tomar no cu Ah, porque não É só uma mãozinha É É Porra Ô, Lebon Vou começar a namorar A tua irmã Que ô, filha da puta Vou pra uma festa Vou tá deitado Ficar de mãozinha Ah, e uma outra mina Assim, ó Passando a mãozinha E não sei o que Só na amizade também Só na amizade Daqui a pouco É um Trisal Lannister E assim se forma o Império, né? Game of Thrones Começou assim Olha onde foi parar Sei lá Seis, oito Temporadas Seis temporadas Depois Trisal é sempre Mais uma desconstrução Do programa, né? Acabando com a monogamia Mesmo Foda-se É isso Vambora Nossa, mano Meu Deus Esse episódio vai ter quatro horas Eu não paro de pausar o bagulho Putz, pariu Vem pra cá, Chota Vem pra cá, Chota Mínimo Vardeus Respeitar aí a sua mina Tamo junto, mano Herói do programa Último romântico Manda uma rosa pra ela Assim na câmera Hoje Tô um pouco ansiosa Último fiel desse programa Óbvio Beijou na boca ontem Tá todo mundo animado Vai falar que você não dá uma beijada Na parafila Você não volta como Feliz Pegou aquela e-girl Que veio lá de três cidades Do interior de São Paulo Passou em Campinas Conheceu dois pro player Antes de te encontrar Ainda volta e fala Mano, só vim por tua causa Óbvio O cara já vai dormir feliz Bate no Nexus Bora, bora, bora Específico Mano, histórias reais aí Histórias reais Só isso E eu sou da posição de atirador E tenho 24 anos Eu morava com a minha mãe Com meu pai Com meus irmãos Mas Antes de eu começar a jogar LOL Meus pais se separaram E eu fui morar com a minha avó Mas atualmente Eu moro com a minha namorada Minha gatinha Minha cachorra Comecei a jogar LOL Há nove anos atrás Que meu irmão me indicou Mas começou a ficar sério Pra mim Em 2015 Que eu Comecei a fazer live Porque eu peguei um rank bem alto E aí Eu fiquei dois meses Fazendo streams Não conseguia pegar muita gente E aí Depois de um ganho De um streamer popular No Brasil Jukes Eu comecei a pegar Bastante gente Todos os dias E aí Começou a ser De verdade Meu trabalho Que aí Foi quando eu larguei a escola Pra focar só nisso Eu ganho um pouco de dinheiro Consigo me sustentar um pouco Mas né Nada de viver Eu só sobrevivo Por enquanto Largou a escola Pra sobreviver Confundiu Minha família sempre me apoiou Então isso é o que importa pra mim Se minha mãe Minha namorada E meus irmãos Falam que eu vou conseguir Minha avó também Então eles sempre insistem Bastante de eu jogar Até quando eu fiquei sem computador Minha mãe fez de tudo Pra me dar o computador Porque ela acredita em mim Então é isso pra mim O que importa Cara O sem dente é um cara Que pode falar o que quiser Tá guys Mas ele é um cara Que ele tenta muito Viver o sonho Ele é um dos True grinders Que tá ligado Que a gente tem Eu gosto muito dele Já joguei bastante Sem dente Eu acho que ele também gosta Pra caralho dele Ele é um maluco Muito grinder Esse moleque Ele meteu 600 horas de stream Num mês Na raça Tá ligado Então tipo assim Ele tomava hate Literalmente Porque ele jogava Muita solo kill E as vezes ele tipo Tava acordado A 70 horas Jogando bagulho E tava jogando Um pouco mal já Porque spamou muito o game Então o nego Hateava ele Basicamente por causa disso Tá ligado Mas ele é um cara Que merece muito Meu sonho é viver disso Jogar com o peito Jogar long E ter o respeito Do pessoal Que sempre me criticou Sempre falou Que eu não tinha potencial Eu tô treinando Há muito, muito tempo Tô esperando uma oportunidade E eu sinto que chegou a hora É o meu momento De mostrar O quanto eu treinei Todo esse tempo E o meu potencial Pra todo mundo Eu tô muito confiante E eu só saia daqui Com o prêmio Vamos sem dente Mas foi isso mesmo Guilherme Era 20 horas todo dia Bom Mas vamos lá Um passo de cada vez O desafio combate de hoje Vai ser um mini campeonato Coloca emote only Ô Basagi Coloca emote only Durante a eliminação Essas coisas Quem ganhar se enfrenta Pra disputar o primeiro E o segundo lugar Quem perder É o terceiro e quarto Aí sim, né? Vamos trabalhar hoje Finalmente Amém Chegou a hora Neta Cash Pessoal Hoje é o dia O dia chave mesmo Hoje é o dia que Talvez alguns de vocês Podem até mesmo se salvar A gente tá julgando vocês Desde o começo Diversas provas Mas ainda tem muitos ali Que tão ponto a ponto Cabeça a cabeça E hoje é o dia que talvez Se você acordou diferente Um pouco mais focado Com a mecânica em dia Pode ser um dia de salvação E afinal de contas Também cada um de vocês Vão jogar duas vezes Então oportunidade a mais De mostrar o jogo de vocês Eu poderia dar 30 dicas Pra vocês sobre esse dia Mas o Takeshi vai brigar comigo Então Vai Então vou falar pra vocês Que assim como o Takeshi falou Hoje é um dia muito importante Alguns de vocês podem Se salvar Outros talvez não E nesse tipo de deal Emocional conta muito Então Mantenham a calma Dentro de jogo Pré-jogo Pensem muito Sobre o que vocês vão fazer Os motivos Pelo qual vocês estão fazendo O que vocês estão fazendo Dentro de jogo Não façam por acaso Ah porque Porque no automático Isso só atrapalha O time tá bonito né E se começar o jogo mal Putz Fidei aqui Fui solado Relaxa Não acabou ainda Mantenham o foco Trabalhem com o time O tempo inteiro O LoL é um jogo Como eu falei pra vocês De estratégia E é 5 contra 5 O time tá ali pra te ajudar E pra apimentar um pouco Esse desafio tão importante Eu não vou ser O único técnico Que vai avaliar vocês A gente tem um convidado Bem especial Cara tem Sim pode revelar Que sou eu o jogo Eu já sou convidado Desde o primeiro episódio Junto com o meu chat A minha bancada De especialistas Formados em League of Legends Que estudam o jogo Estão prontos Para Mano Opinar Botar pra baixo Qualquer participante E xingar Todo mundo Que merece ser xingado Não é mesmo Sejam bem-vindos Chat Vem pra cá Vem pra cá Salva de palmas O nosso especialista Convidado Juque Ah o Juque Eu achei que era o Juques Aê Muito bem-vindo Obrigado Bom gente César Juque Juque é quente E vocês estão vendo O nosso intuito Aqui desde o início É deixar vocês O mais perto Juque ele trampou Na penha Uma cota Então hoje a gente Vai ter Análise de mais um técnico O cara é brabo Profissional aqui Juque o que você vai levar em consideração Olha eu vou levar em consideração Três coisas bem simples Que é wave Objetivo E tempo no mapa Eu vou tentar também pegar A comunicação de vocês Nesses três aspectos Chegou aquela hora que vocês adoram Quem vai jogar com quem? O que eu vou falar pra vocês é o seguinte A gente vai levar hoje em consideração Em consideração a pontuação E aí Os capitães São aqueles que estão assim Numa categoria bem acirrada Os mais acirrados da casa Os piores Que são os Suportes Ah Então por favor Suportes um passo à frente Foi quase Então vamos lá A gente vai tirar para o ímpar Pra definir A ordem Das cores E de escolha Vamos lá vocês dois Vocês dois Então Equipe laranja Renanzino Cara os caras pensaram Esse ciclo era para o ímpar Eu achava que eu tava mal Equipe verde luna E equipe azul Kishine Renanzinho Pode começar Tá Eu quero o Lux Quem e por quê? Ele é um muito bom jungle Todos os jogos que eu joguei com ele A gente ganhou E eu confio muito nele Ok Já montou a panela Eu vou querer o LRK Porque eu acho que ele é um jungle incrível também E ele tá com muita fome de mostrar o jogo dele hoje Luna Mier É um jungle que eu também confio muito Quero ele no meu time Ok Kishine Separou o casal Não tem porque eu escolhi jungle aqui Porque a Jessie já é a minha jungle Então eu vou priorizar o meu parceiro de lane Que é o AD Carry Eu vou escolher o Doppler E eu vou escolher a mid lane agora Vou escolher o Slip Pro meu time Que eu acho que ele é o melhor mid lane disparado aqui da casa Junto com o Doppler Que é o melhor AD Carry Ok Então Luna Sem dente Meu querido Du Venha Vardeus Eu vou escolher o Zecas Eu acho ele um jogador incrível também Dentro e fora de jogo Ok Renazinho Eu adoro a personalidade do cara aqui na casa Por isso que eu vou querer jogar com ele Maluco e irado E o Vapo Por Ah o Ninho tipo Eu gosto de jogar com ele A gente já ganhou também Eu confio nele E o Vapo Eu ganhei todas com ele também Então Então não tem porque não pegar o Vapo Mano sério Esse time do Renazinho É muito claro Que os caras não escolhem a Jimmy Porque sei lá Mano Os caras são inimigos das mulheres Não é possível mano Cara Essa mina Ela só não é melhor do que o sem dente aí dentro Cara A Jimmy joga xadrez Não é possível Alguém tá assistindo os mesmos jogos que eu Cara Minha afundada todo jogo Cara Eu vou escolher o Angel Jogador de vôlei É 19 aqui que tão jogando o LoL E a Jimmy veio jogar vôlei Essa piscina que ela faz natação Todo dia de manhã Excelente jogador também Bem completo Luna É o Kenai Kenai Ok Carabalho Deu Agora o time termine de montar o seu time Para finalizar o Chofa E a Jessie Chofa e Jessie Luna É Sobrou o Fizz pra gente no mid Ok Não muito menos importante né Uhum Bardeus Aprendeu a no Jú Que é uma The Carry Que eu confio muito e Assim como eu Acho que ainda tem muito jogo pra mostrar E vai mostrar hoje Não, 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 não Cara Sobrou o Fizz Não menos importante É tipo Nada contra Até tenho amigos que são Mesma coisa Falou a merda Tentou Deu um tapa A gente passou a mão depois Passive Aggressive Pessoal Lembrando que são duas partidas Então Vocês tem mais chances De mostrar O jogo de vocês E principalmente Às vezes fazer um tease Não vai ser o suficiente É hora de realmente mostrar Os fundamentos Aquilo que o Juki falou A gente já falou pra vocês Sobre tempo E também especialmente Sobre uma coisa Que eu quero ver Experteza Nas escolhas de vocês Acho que essa é a tecla Que eu mais estou batendo aqui Eu quero ver Bater o olho E ver Olha Tem um caminho por aqui Espero não ver um começo De draft Aonde eu não sei Aonde vai parar Porque a gente viu muito disso Já Nas semanas anteriores Pobre só Dumbos Atenção no draft Gente Tenham coerência Tem que ter uma coisa Que faça sentido Pra vocês conseguirem Executar dentro de jogo Tá bom Pensem o tempo inteiro Sobre o que vocês estão fazendo Comuniquem Mantenham a calma E não esqueçam dos fundamentos Fazer o básico É o mínimo Que a gente espera De vocês hoje Juki Quer falar alguma coisa? Uma dica final Quando vocês forem Fazer algum objetivo Tentem setar ele No mínimo Um minuto antes Não tenta ruxar De qualquer jeito E também Incluam todos na jogada Tem o top laner Usa o top laner Mid laner tá morto Avisa que tá morto Então tenta incluir Todo mundo na jogada Mesmo ele estando vivo Ou morto Joco E eu não vi o pessoal falando Mas eu tô olhando O Joco é muito alta Já vai lá pra fora Ai ai Então Boa sorte Pra todo mundo A gente se vê na Nexus Despreocupado Joga-se Falar perdi Fala Foda-se Tô eliminado Muito forte Também Eu acho que hoje A gente vai bater E vai ser muito fácil Com certeza Vou trazer a vitória E aí vai ficar incontestável Quem vai ficar a cabeça pendurada São os outros dois suportes Que vão ter que dar um jeito De escapar dessa eliminação Tô pronto pro combate Meu time também tá muito bom Pela gameplay de Trash Eu acho que não Tô sentindo que tu vai ralar Tô sentindo que tu vai ralar Tu tá meio criminoso E eu vou amassar É isso Tô bem ansioso Pra enfrentar o Lux Eu queria enfrentar ele de novo Porque a gente saiu 1-1 no combate Então agora Eu vou ter minha chance E é isso Se a Jessie não Destruir Ela roda Senão esse NPC aí Vai ralar também Aqui ó Tem o Lux Aquele eu tô diante Nunca decente A Jessie ele A gente fez de engage A gente fez do engage Não é Sério Sério Ele não é nosso Eita É a Kali top Caramba A televisão de putop é bom Caramba Rezando O famoso draft Deus nos ajude Moleque com o terço na mão ali Pelo amor de Deus Sejam bem-vindos Sejam bem-vindas A mais um desafio combate Dessa vez O quinto desafio combate Você consegue pegar Essa visão pra mim Ou vá depois O Blue Side Teria que invadir aqui agora Ou fazer alguma coisa Vamos ver A Kali low E a resposta do LRK É chegar pra um gank A Kali low A gente tem muito Minion E o Lux salvou Se pega aquele Ele era finalizado Mas mesmo assim Amassados LRK NPC pump Vai ter luta Vai ter luta Porque o Pilar Foi bom O LRK Castigado Tem que correr O Lux chegou E mordeu E aí a mordida No cangote Foi boa Tá correndo Mas não vai ser o suficiente Ainda assim Cobrado pelo Ninho Aparece o Zekas O Zekas Empolgou Confundiu Ainda tem a presença Do Vapo Se perdeu no personagem Né amigão Tá achando que tá jogando De Akali com 6 itens Mano A gente vai jogar Pra eu farmar A Jimmy sem sombra De dúvidas Tá jogando muito bem Faz muito tempo E ninguém Tá percebendo isso Óbvio Você não percebeu Ela é uma mulher É só olhar pra ela Caralho Mano Eu acho que eu nunca vi Um caso Tão nítido De uma pessoa Sendo deixada de lado Simplesmente Porque ela é uma mina Como nesse programa aqui Isso aqui é muito tipo Tá ligado A mina tá destruindo Desde o início do programa E nunca Priorizou ela Nunca 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 Tirando o Renanzinho E o Lux Que são dois destaques Na posição deles Essa mina é o destaque individual Maior na posição dela Cara Chega a dar nervoso Os caras são muito canalha É muito descarado Caralho isso Cara Olha o Ninho Moleque Amassou Rapaziada Comunico Que eles ficaram Gastaram pra gente Pra gente poder Defetar mais sorte Mas é que elas estão Ficando pra trás E o Lucien Parma Nossa Que pedrada do Angel Que pedrada da Jimmy Esse rise tá forte Esse rise tá forte Agora sim tem uma avenida Pro Barão A gente tem que lutar Em bloco Nós vamos desperdiçar Wave de Barão Ok Eles não tem um super Regi também Olha só atrás Não pode tentar Passa o super mega Missão da morte Explode no meio de todo mundo Mas ainda assim O Barão Acabou o Barão Atrasou bem Amigão ali já morreu Betoult da Nossa Jogou muito o Zecas Hein mano Caralho O Zecas acabou com a fight Depois do mundo Ele tenta caitar Ele tenta permanecer De pé Não tem como O double kill do Angel O Angel destruiu Tá O Angel destruiu Muito esse game Aí Pô O Zecas jogou bem Também Mas E todo mundo Nesse time aí Jogou na moral Time bom Os caras jogaram bem Xau Eu gosto muito De Xau Com Brown Muito bem Pra base adversária É doelista 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 Patrícia não Lucas Relaxa Fala dor de barriga Vitória Convincente da equipe rosa Surpreenderam muito positivamente Angel Jimmy LRK também Clean demais Cara Eu falei mesmo Na entrevista Antes do jogo E cara Eu vim super inspirado Por esse combate Com a eliminação Eu já tava No foco Já Vamos ver a história Do NPC Eu sou o Lucas Rodrigues Quero Tenho 18 anos Ah ele só tem 18 anos Coitado Que jeito do ano Tenho um irmão Chamado Davi Minha mãe e meu pai Também Ela é aniquilada Sou um cara Muito esforçado Devido a eles Eu vejo Eu vejo muito isso neles A gente já passou Por várias situações difíceis E eles reverteram Com todo o esforço E determinação deles Acho que eu puxei muito isso O apoio dos meus pais No jogo Começou o arco do LRK Caralho Chegamos no arco do LRK Mano Ele é um personagem Que vai crescendo Durante a série Com o decorrer do tempo Eu fui provando pra ele Que eu podia E principalmente o meu pai Foi o primeiro A se convencer De me ajudar Ele é coordenador De uma escola Em maneira SP Então eu dei uma sugestão Olha lá Do interior Falei que ia atrair Muito público Que tinha muita gente jogando Que era o League of Legends LoL Ele começou Ele fez o primeiro Campeonato presencial Lá Pra poucas pessoas Só da escola E eu ganhei E ele foi expandindo Pra cidade inteira Pra região E praticamente Eu ganhei quase Todas as edições E grande parte Do apoio dele Veio disso Ah Mano Foda-se Tá Pode falar Pode falar Que tipo O pai dele Organizou o campeonato E quem ganhou Foi o dono da bola Mas pra ganhar Tem que ser pelo menos O melhor da escola Depois o melhor da City Pai foda Acreditou na ideia Do moleque Não só acreditou Na ideia do moleque Como incentivou Outros moleques Da City Jogarem a parada Então Foda Fez um bagulho Foda Não só pro filho Como pro Rolou um pai Diff Pai da cidade Foi eleito o melhor pai Pra gente Que a maioria Aqui não tem nem pai Esse maluco Aqui já é MVP Paizão Ganhou meu selo De aprovação Aí Eu só Mano Ó Palmas Pai Diff Imagina se eu tivesse Um pai Onde eu teria Ele Pai Diff Rolou um pai Diff Quero ganhar a final Quero ganhar a final MV Pai E mostrar para os meus pais Nunca mais varei o LRK Nem o pai dele Falta pouco O meu maior sonho É me tornar um ídolo Como o BRTT Neymar E poder Inspirar Caralho O BRTT Neymar Que tem outras vertentes Na vida Que não é só trabalhar E estudar Oh Escalou o punk Que que é isso Que depoimento é esse Cara Tem alguém do último Com a arma na tua cabeça Não, não, não Calma aí, cara Deixa eu voltar isso aqui Então eu achei uma posição Speedrun de depoimentos É, eu realmente joguei um pouco mal É, eu realmente joguei um pouco mal Eu acredito que foi só um jogo Em que a gente não conseguiu executar E a gente vai vir mais fácil para o próximo Eu acho que eles vão banir Ou um AD Ou um Diogo da Jess Tipo líder Tá ligado Que ela jogou dela Eu acho que eu estou fazendo um jogo muito bom Mas eu ainda não mostrei o meu máximo E hoje é o dia que eu não vou arregar para ninguém Eu vou jogar o meu 100% Independente de quem esteja contra Ou comigo Eu estou confiante para essa prova Caralho O Lunardelli Esforça-te Pessoal, segunda partida do dia Pode startar Eu prefiro jogar uma fete Mas É caçadinho Você quer pegar a gente? Dependendo da build do Shofa Ele segura esse caçadinho por muito tempo Muito, muito, muito A build do Shofa é Vamos que vamos para mais um jogo do desafio combate Dependendo da build do Shofa Ele segura esse caçadinho por muito tempo É um Sion contra um Cass Vamos ver Tem Kennen Lessin Caçadinho Afelius E Trash Contra Nautilus Lucian Caralho Comp do time azul Que não é o lado azul É muito mais fácil de executar Né? Porque O Lessin Ele só pode jogar no top Depois do 6 Que eu não acho que ele vai fazer nada No mid ele não faz porra nenhuma No bot Ele depende da Lunarder Acertar um Hulk E ele pode jogar no Counter Gang também Então O Lessin vai jogar para o bot side Se ele não for um Dumbo Acho que O time azul tem uma vantagem E uma comp mais fácil de executar Que é o que funciona no Brasil Tem muita gente com muito medo de sair Tem muita gente confiante Então está um clima bem intenso Para a maioria das pessoas E hora de chegada do Kishine Para cima do Sendente Não tem flash Ou melhor Acabou de gastar o seu flash Mas a Lunardelli estava sem E aí o Force to Blood Fica nas mãos da Jess E valeu muito a pena Para o Kishine Aquela volta, né? Os melhores vão ficar E o resto vai sair Agora lá Nossa, olha Estão jogando para o bot Que surpresa Quem poderia imaginar, guys? Meu Deus, cara Quem poderia imaginar Que os caras estão jogando para o bot? Olha, ele vai E aí o Kishine tem o que fazer Vai para cima O Doppler também está lá Um flash maravilhoso Garante eliminação É quebrado depois pelo VR Eu vou pegar 6 agora Para chegar no top E eu vou ter TP Ó, é agora O Nardelli está mal Tem flash para sair E permanece de pé Já vem o contra-ataque A resposta do time azul é forte Atropelado está, pai O Kishine está jogando bem, pai Pelo visto não, né, Sendente? Está meio a bala aí Esses games Rolando um bot de fim insano Eu gostei da rotação Aqui do time vermelho É, vamos ver Eu acho que o Sendente vai de base também Está jogando muito mal Não é tão abaloso assim Cara, a Jessie cresceu para caralho no programa, né Esse é o arco do LRK e da Jessie A Jessie começou, tipo, mano Jogando mal para caralho E aí foi perseguida no programa E aí, mano Foi só dar aquela dor de barriga no Lux Que, mano, a Jessie cresceu infinito, tá ligado? LRK dos humilhados sendo exaltados, velho Arco dos humilhados Colunida também, mas foda-se Está jogando bem de alguma coisa O Fizz não joga bem nem de Fizz E é o nome do carro, caralho Que pedrada! Só que um deles caiu e o Kenai está sozinho Meu Deus O primeiro ele levou Cobrou o Slip Vai ter que ser obrigado a correr dali Nice, Jessie Nice, Jessie Olha lá Team Mane falando nice Dá-lhe Pode ser a luta do jogo, inclusive O Slip está morto Não é hype isso, não é hype Isso é uma sensação Não é hype O Kenai morreu sem utilizar Mano Eu queria jogar um competitivo agora Na moral, papo Mano, vai ter alma do vento já já Eu preciso flancar Ah! Olha o Kenai Mas ainda assim não tem eliminação O Kenai chegou bem Mas o Kenai já foi finalizado Não caiu ninguém do time vermelho Isso prova a força gigantesca que eles têm E o Triple Kill é do Slip Eu acho que é RG Eles vão esperar o RG da side Porque a gente vai ter que engajar logo Ai, ai, ai Caralho, amassado É, não tem problema nenhum em jogar Wickside Mas ele poderia expandir a pool E não precisa jogar tanto assim de tanque Ele pode jogar com o Carry Stop Mesmo assim sendo Wickside Ah, eu acho que o meu mais inimigo Praticamente sou eu mesmo Porque eu acho que eu tô ficando um pouco nervoso Na hora do game O Kenai teve jogos muito melhores Do que o dessa prova Não ter dado TP de Kenai Foi imperdoável Imperdoável, foda-se Caralho, sem dente está tristão Rapaziada, vocês já não são os melhores times do desafio combate Disputa de terceiro e quarto agora Mas lembrando que ainda estava Duas certezas que eu tenho depois desses games aí já Bar Deus, sem dente Já saiu duas certezas É individual Podem começar a partida Dos jungles, velho Mano, não sei se o PHX Se o LRK for mal Eu acho que ele ainda é eliminado, hein Eu vou tomar pressão, velho Bem-vindos, Samuel Ou esse Mierre também Mas uma vez, sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindas Ao quinto desafio combate Mais uma partida É aquela Está chegando a eliminação Todo mundo tem que mostrar jogo Para alguns É uma segunda chance Eu acho que vai rodar também Dos mil e lindros Eu tinha que agradecer Quem estava banindo a cindra dele O Jax pode chamir? O Jax pode chamir? O BOT pode ter resetado Já tem um dragão sendo executado Apareceu o Lux bastante cedo O Renan também colocou por lá E aí o Vapu está mal Contra três É dive no meio Só que o Kenai pode ser cobrado A Onda Sonic acerta E já vem a bicuda na cara O Lux está mal Dá um kill do Mierre importantíssimo Ele vai ser cobrado logo na sequência Joga sempre, Bits Tem que estar em gaste Tem que estar em gaste Mas é que eu não posso fazer esse bot Então esse cara pode ser no mapa, tá ligado? Não, não Guys, só deixa eles entrarem E ultam na resposta do Baron Olha onde eu estou indo Olha onde eu estou indo Vocês não ganham assim mais, cara? O Lux agora deu a cara Tomou um escuro do Fios O time vermelho tem que voltar Mas não tem muito o que fazer O time azul está avançando o teleporte Não tem como parar o TP do Vapu Aí o Mierre está contra dois Mas o Lux está bastante forte Lá atrás Somente o Vapu e o Differ contra todos Meu Deus! O time azul É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! A gente perdeu o primeiro jogo Com algumas plays erradas E acho que o segundo jogo Todo mundo conseguiu Ficar um pouco mais calmo E eles me escutaram bem Cara, calma aí, cara Mano, o Renanzinho Ele não ganha nenhum game, viado Eles estavam quatro caras atrás Eles tinham alma Tinham perdido todos em nível E não tinham passado a T2 no mid dos caras Aí rolou esse abalo Aí o Mierre está contra dois Mas o Lux está bastante forte Lá atrás Somente o Vapu O último Vapu deu zero de dano Não sei nem É isso! É isso! Lux 0-2 O Ben venceu, cara Mas ele não vai sair nem fodendo Mesmo tendo jogado bem Jogado mal esses aí Ele ainda é melhor dos outros Ele ainda teve nada em primeiro, né Mas a gente perdeu o primeiro jogo Com algumas plays erradas E acho que o segundo jogo Todo mundo conseguiu Ficar um pouco mais calmo E eles me escutaram bem E aí a gente conseguiu Rodar o jogo do jeito que eu queria Ah, eu ainda estou bem confiante Eu sinto que eu não joguei tão mal Poderia ter jogado melhor Mas minha trajetória aqui foi boa Então acho que dá pra recuperar ainda Todas as partidas eu dei meu melhor Eu joguei bem, eu joguei melhor que os outros suportes Todas as partidas Tem partida que eu vou perder, tem partida que eu vou ganhar É a vida, tá ligado? Basicamente eu sou muito bom, meu time é uma merda Por que que tu não fala isso? É, eu vim pra cá, tô jogando com esses BRzinho Esses estranhos Esses brasileiros Jogo melhor Tá ligado? Nem sempre consigo pegar o pombo E, mas, às vezes, perco Culpa do Muttley Rapaziada, vocês estão com o clima mais ameno Mas aqui é a competição mais importante De vocês até agora Valendo aí o primeiro lugar, no primeiro desafio Combate com caráter eliminatório Vamos levar com seriedade Que vença o melhor Oi, a questão Bem-vindo a Samuel Swift Vai que vai Bora pro próximo confronto Desse quinto desafio Combate Quarto jogo de hoje Bastante coisa Zecas vai pra sua base E volta sem TP Com isso, com essa vantagem de teleporte Fica muito mais tranquilo O time azul fazer alguma coisa Ele recai invadindo as acômeras Tinha informação Vai ter que flechar pela parede Ele ainda permanece Tá esperando o seu E Pra ver se volta Não voltou Eles querem usar esse heraldo pra cá Essa tá O Bardell foi pego Não tem ultimate ainda Poderia ser rasgado O doper tem ult Mano O seu E pra ver se volta Não voltou Esperando o seu E pra ver se volta Não voltou Eles querem usar esse heraldo pra cá Essa tá O Bardell foi pego Não tem direito Natal tá chegando já, né Ainda poderia ser rasgado O Doppler tem ult! E aí o primeiro é dele! Acabou não conseguindo sair do alcance da torre. Ó, direto ao Drake, tá? Direto ao Drake. Vem comigo, Zecas, vem comigo. Zecas voltou pra esse desafio do combate. Não tem domínio do Hill, precisa engajar. O Bardel chegou, não tá nível 6. Não tem como utilizar a sua ultimate. Ainda assim faz a linha de frente e o Huxili já é finalizado. O Doppler no meio de todo mundo sozinho. O Zecas mostrou dominância na matchup de Silas contra Orne. Deu uma fobada, desrespeitou um pouco, mas conseguiu voltar pro jogo mesmo assim. Chegou pra cima de todo mundo, flechou a labareda solar. Sensacional! O espaço que faz a Jimmy! Pra poder aparecer também o Angel. Tentou levar isso, mas não deu certo. O time vermelho cobra muito bem. Inclusive pra cima da Jimmy. O LRK foi logo pra Dominique, em segundo item. Ó, vai pular. Toma cuidado. Não, ainda não, ainda não, Doppler. Doppler, ainda não. Doppler, Doppler, ainda não. Cara, o Shofa jogou algum jogo que ele não tava de Orne, cara. Eu acabei de reparar isso. O Shofa lemou no Orne. Caralho, irmão. O Shofa só joga de Orne, viado. Que porra é essa? Joga de Orne e saiu. Joga de Orne e saiu. Joga de Orne e saiu. Vai ter a corrente daqui a pouco. Valentidão tá lá. Baniram o Nidali que a Jess tá de Trandon? Joga de Orne e saiu. Joga de Orne e saiu. 160 a 92, viado. 2 level na frente. 70 de farm em quase 19 minutos. Olha o LRK, moleque. A Jimmy pega o primeiro. LRK pode pegar o segundo. O Angel cobra ainda. A Jessy que não tem vida. Não tem resistência pra aguentar. E aí foi lá no meio dos cartões. Será que a Jessy sai, velho? Não é possível. O time azul faz o que quiser e vai pro barão, Eza. Acho que sai, hein, mano. Os outros não tão jogando tão a bala. Se o Cyrus pega em longa, filho. Chora. Olha isso, um cape. Puxa a mídia. Já vem a labareda solar, acaba no coronavírus pequeno. Ninguém, o bode também passa. Não conseguem explodir o primeiro alvo. E aí vira todo o dano que a gente havia comentado. Caio Choppa, Caio Kiki também. A batilha não funciona. Bom combo do Vardeus. E não há mais nada pra fazer. Se essa Samira pega um reset ali, dá um B, ó. Quatro níveis atrás do LRK. Assiste a equipe adversária indo pra cima da sua brota base. O LRK amassou, tá? Nidalee, mas sem a Nidalee, ficou meio perdida. A primeira torre do Nexus é focada. Todo mundo que tá nesse programa, a maioria é mono champion. A torre também vem logo na sequência. Itaí é mais... Tá, vamos assumir então que a Jessie, depois de ser mono Nidalee, sai. Então a gente tem... Jessie fora... Quem mais que eu falei que ia sair? Jessie... Dos suportes. Não, eu falei suporte. Eu falei quem? Sem dente dos ADs. O Fizz do mid, essas são minhas certezas. Sem dente Fizz, certeza. Quem foi que eu falei? Bardeus também, out. Ô Leti, responde o Whats aí. O quanto antes. Aproveita aí que você tá moscando. Veio os bagulhos lá que eu pedi. Eu tô muito feliz porque eu finalmente consegui encaixar meu jogo nos combates. O pessoal me subestima muito quando eu cheguei porque eu comecei meio mal. Não peguei os bonetos que eu gostava de jogar. A performance da LRK, na minha opinião, foi boa. Mas nessa segunda partida, ele tomou decisões que quase custaram a vitória. O Dudu Camargo joga que rola, hein? A D? Ah não, o Dudu Camargo joga bem, é o Deeper. Bom, gente, vamos direto ao ponto. Ah, ele não sai. Do desafio combate de hoje. Dos tops, eu acho que deve... Bom, primeiramente, parabenizar vocês cinco... O Chofa deve ralar, né? O Chofa tá meio abalo. Vocês entenderam, acho que mais do que ninguém as coisas que a gente vinha falando. Jesse Chofa, Fizz... Tá, Jesse Chofa Fizz... Bardeus sem dente. Meus palpites. Papo! A gente viu vocês flexando o Lucien até o final do draft, pegando coisas que faziam sentido para a proposta de jogo de vocês. Cara, Dudu, os top laners... Quem são os top laners, cara? O Ninh? Eu acho que não, cara. O Ninh jogou uns games bem, cara. Cara, eu acho que o Chofa sai, mano. O Chofa só jogou com a mesma coisa e não... Foi de querer buscar jogadas atrás de jogadas. Na primeira partida, vocês soltaram o Aralto na rota do meio, levaram o T2, deram a cabeçada na T3 e ainda queriam lutar um dragão sem ultimate, sem mana direito em vocês. Isso também aconteceu ao LRK na partida 2, onde você foi lá no topo, pegou a primeira torre com o Orne, gastou o Aralto, rotou para o mid, tinha 2 mil de ouro na mão e ainda queria forçar, ainda queria puxar. Porque, como grupo, vocês jogaram melhor do que aquilo que a gente vinha vendo. Estou animado, agora é reta final, não tem brincadeira, tem que focar só para melhorar, qualquer erro custa a sua eliminação. Mas, nem tudo são flores nesse combate. Vapo, você acha que estavam te fazendo, de certa forma, um favor em banir a Syndra? Porque isso que a gente viu hoje foi bem abaixo do esperado. A gente estava vendo um hype, estavam te banindo, mas o jogo de Syndra hoje foram duas partidas que, a gente vendo atrás de você, parecia que você não tinha jogado antes com a campeã. Hoje eu acordei confiante pra caramba, só que chegando, consegui me concentrar, estava ouvindo tudo ao redor, não estava conseguindo focar no game, não sei o que houve. Calma aí, velho. Não roua a unha. Ai, velho. Nossa, tá aquele... Eu morro nesse programa, é isso. Joguei igual um Madeira 9, joguei... Joguei igual um Madeira 9. Não ofenda os Madeira 9, eles sabem stunar de Syndra, eles sabem que tem que apertar R depois e dar o stun. De assistir, a gente pôde ver bastante coisa, algumas muito positivas, outras nem tanto. Alguns de vocês em clara ascensão, outros, muito pelo contrário, decaindo, que não é o que a gente gostaria de estar vendo. Esse combate deixou bastante coisa em evidência e a gente vai falar mais pra vocês sobre isso ao longo da noite. Renanzinho, você ficou tão feliz com a sua escolha de time, o que aconteceu? Ah cara, eu achava que o meu time tinha encaixado muito bem antes da partida. Eu tinha picado o Vapo e o Lux, que tinham ganho comigo, o Dipper também. Tipo, o Ninho também tinha ganhado comigo também. Então, eu achava que dessa vez eu ia dar tudo certo, a gente ia vencer e tal. Mas acabou que na hora do jogo o time não encaixou, não sei o que aconteceu direito e aí não rolou. Resultado passado não é garantia de resultado futuro, gente. Toma cuidado. Tem que estar sempre constante, sempre consistente. Renanzinho tá abalado de que Vigarista não aguenta mais não conseguir pegar o pombo, né? Três, quatro derrotas seguidas. Tem uma parte que me deixou um pouco mais satisfeito, que eu vi vários fundamentos que eu tinha falado com vocês sendo aplicados de uma forma mais certa. Por exemplo, o uso de Baron, um early game um pouco mais estável, definir o que é strong e o weak side de forma mais completa. Principalmente o time vencedor, levou bastante do que eu falei ao pé da letra. Bom, então agora a vez do nosso convidado especial. Ju, que dá o seu feedback. Vou começar com o Zé Melhora. Eu acho que vocês poderiam entender um pouquinho mais do que cada campeão seu consegue fazer. Por exemplo, eu gostei muito da leitura do Pickett Trundle em cima de Leona e Orne. Muito bom. Mas não gostei, por exemplo, de pegar um caçadinho, quando no outro time já tem Nidalee, Jacee, era quase impossível defender um Siege. Entendeu? Essa parte de saber o que cada campeão faz é muito importante, principalmente na hora de pegar o Pickett 4, Pickett 5. Ju, como é que foi pra você? Estar aqui com a gente hoje, conhecer os nossos competidores? Gostei muito. Espero que meu feedback também ajude vocês, nem que seja um degrau pra chegar no sonho de vocês. E boa sorte pra todos vocês. Obrigada, viu? Tchau, tchau. A Jess tá abalada, hein, cara? Falou. A Jess, o sem dente, tá todo mundo meio abalado. Bom, já que a gente tá falando de generosidade aqui, né, com a presença do Juque, contribuindo aí com um pouco do conhecimento dele, a gente falou de desafio combate, mas também tem aquela análise que a gente faz da jornada da semana, né, incluindo aí tudo o que aconteceu nesses três desafios. E aí pra isso a gente vai falar do destaque positivo dessa semana, né, Cami? Vamos falar do destaque positivo. E se meus colegas permitirem, eu gostaria de fazer uma menção honrosa. Ai, meu Deus. Você pode, vai. Obrigado, Bruno. Angel, você é minha menção honrosa, parabéns. Você tá jogando muito bem, tá confiante, dá pra sentir no seu jogo que você tá se impondo, sabendo o que tem que fazer, tá farmando bem. Muito importante de Ryze, né, Takeshi? Doinb, CSHack. É, farmando bem. Acho que tem que ainda ser mais criativo com a ult. Quem é Doinb, pô? Mas é difícil pra caramba usar ult do Ryze, então... Tá no caminho certo. Porém, no entanto, contudo, todavia... O destaque positivo dessa semana é alguém que se provou extremamente consistente, mesmo nas situações não tão ideais assim. E a Jimmy? Eu falei que a casa tava maluca de subestimar ela. Jimmy? Óbvio. Jimmy de pantufas. O que mais de respeito, eu diria? Porque eu ainda não sou, assim, a primeira nem a segunda, a The Curry é sempre cada. Eu sou a terceira e, assim, por afinidade, às vezes a segunda. Então, acho que as partidas de hoje vão me dar muito mais credibilidade entre as pessoas aqui na casa. E vou ver que eu posso ser, assim, a melhor The Curry. Bom, e agora a gente vai fazer a votação... Rx. Jimmy de pantufas. Do melhor... Da casa? 11 barra zero, beija na boca, é ela. Não tem justificativa. Direto ao ponto, vamos lá. Lux. Luna Ardely. Luna também. Luna. Luna Ardely. Luna Ardely. Luna Ardely. Luna. Luna, você foi o destaque da semana pela casa. Muito obrigada, Tana. Parabéns. Olha aí. Destaque pela semana do quê? Meteu, tipo, um 0,97. Dobradinha das mulheres. Gostei de ver. Muito bom. Na primeira hora que me falaram que eu era o destaque da semana, eu não acreditei, porque eu realmente não esperava que o pessoal ia me escolher, mas eu fiquei muito feliz. Só tenho que realmente agradecer as pessoas. Pronto, parabéns. Obrigada. Bom, o Lux já votou sem nem pensar, né? Já puxou o voto, subornou os capanga. Ah, talvez ela foi a maior da semana porque ela deu um fora no Lux, né? Bom... Aí começou o arco do Redemption da Luna Ardely. Caralho, mano! Esse quinto episódio, moleque! Seria a semana mais importante até aqui, né? Onde a gente iria viver um momento inédito até então, que é a eliminação. E quem soube ouvir... Toda hora ela tá longe do Lux agora. ...assimilar e conseguir fazer alguma coisa com tudo isso, vai seguir no jogo. Mas quem não conseguiu... Vamos lá, né? Chegou esse dia que vocês sabiam que o Moro ia chegar. E eu fiquei encarregado primeiro de falar sobre vocês, top laners. Zequinhas, talvez você seja o garoto mais novo aqui da casa, que mais tem a amadurecer, melhorar como jogador. Não, Zecas não, cara. E acho que o feedback que a gente deu mais pra você foi que... Às vezes você abaixava muito a cabeça dos outros, não fazia a jogada conforme era o seu. certo pra você. Então, casos em que você ficou muito atrás. E isso é claramente uma questão de ter mais segurança no seu nível de jogo. Em como que você pode fazer pra jogar junto com sua equipe. Sem deixar que eles coloquem muita areia no seu caminhão. A ponto de você não conseguir mais continuar em frente. E, Ninh, a gente sentiu que hoje essas duas derrotas bateu em você de uma forma especial. Pra vocês dois, a jornada não termina aqui. Vocês dois podem assistir o restante da eliminação com a gente. Caralho, Kishine ou Chofa. Na hora que o Kishine começaram a falar, acho que meu coração pode bater uns dois segundos assim. E depois eu tô, tá ligado? Coitado, cara. Muito feliz. Sem palavras. Mier, Lux, passa a frente aqui. Então, primeiro pro Mier. Mier, teve alguns jogos que você foi bem abaixo do que eu esperava. Você se matou algumas vezes tentando fazer a jogada. Principalmente Lee Sin, alguns erros de build. Mas mesmo com isso, que é longe do ideal, você foi o jungler mais consistente aos nossos olhos. E por isso, já pode ser liberado, pode ir pra grama, tá tudo certo. Apesar do começo meteórico, a queda recente também foi meteórica. E, Lux, a gente tem que conversar. Então, os três junglers esperam. Bateu um papo com alguns midlaners. Tá preocupado, Slip? Eu tô preocupado e muito também por mim, mas pelas pessoas que eu gosto aqui dentro da casa. Mas você tá jogando bem. Pode vir pra cá. Eu quero aproveitar muito essa chance na casa agora que eu tive. E pra me mostrar bem melhor do que eu mostrei nessas últimas semanas. E pra, com certeza, ganhar um destaque e não passar por isso de novo. Foi ele que tava beijando na boca? Preocupado por quê, irmão? Tá vivendo um grande amor, porra. Caralho, beijoqueiro e continua na casa. Vambora, esse é o poder do amor, moleque. Próximo game que tu ganhar já do lado da Jimmy já fala, Vem cá, linda! Dá um beijão! E vamos rumo à final, porra! É uma discrepância muito grande entre os midlaners e isso não é legal. Pro ult e pra vocês também. Alguns parecem amiguinhos. Às vezes parece que a gente tá assistindo um jogo de Madeira 9, como o Vapo falou. Às vezes parece que a gente tá assistindo um jogo de mais alto nível. E você tá de alto nível, por enquanto. Vem pra cá. O Angel tá jogando bem. Bom, então a palavra volta à minha pessoa. E a próxima rota que a gente vai citar agora são vocês, atiradores. Meu, a horripilância máxima, Taos. Tem uma certa tendência a dois nomes serem mais protagonistas, porque atirador realmente é isso. Chega uma hora que você tem que chegar lá e tem que resolver. Porque é basicamente isso que vocês fazem. Vocês ficam fortes e tentam vencer a partida. E tem dois nomes que a gente não vai fazer mistério algum aqui. Doppler, você está salvo. Óbvio, Doppler. Destaque da semana também, Jimmy, tá salvo. Pode vir pra cá. Pô, Dudu Camargo... Dudu Camargo muito... Olhou pra Jimmy, mó feliz. Bateu palmas. Então, Dudu Camargo, cara muito respeitoso. Ficou legitimamente feliz pela galera. Mas é a primeira vez que eu vi ele terço no programa. Talvez é a disputa mais acirrada, porque, querendo ou não, o Renanzinho começou muito na frente nas primeiras semanas. Foi o nosso primeiro destaque. Mas, ultimamente, os outros têm acompanhado bem. Mas, a gente fala com vocês também, quatro, já já. Agora, eliminar o primeiro de vocês aqui da segunda temporada do Ult. E eu volto aos tupos. Kenai, Shofa, Shofa e Kenai, a gente percebe em vocês uma certa similaridade em certas coisas. Kenai, você parece que não liga em jogar um X-side, às vezes perder o comecinho da rota, e que você depois tenta ser um jogador mais proativo, mas que você não tem tantos problemas, assim, de diversificar. Shofa, você já é um pouco também isso de não ligar, de perder a rota, só que você vai muito pro lado de um tank, então a gente viu você principalmente de Orne, de Sion, de Pop. Mas, uma constância de vocês dois é que, talvez, precisa aumentar o repertório. Quando a gente vê jogadores de alto nível na rota do topo, os caras jogam de tudo, irmão. Jogam de tudo. Se precisar jogar de split push, joga. Se precisar jogar de alguma coisa de engage, de tank, tudo isso, eles jogam. Mas, Kenai, hoje você se despede do Shofa, porque, Shofa, você vai embora, cara, porque a gente não viu esse repertório como a gente viu no Kenai. Acertei o top. Porra, Shofão. Shofa, você quer falar alguma coisa? Eu tenho só a agradecer, né, sempre, ver o Joko que me ajudou quando eu estava tentando fazer isso, né, ele foi o meu primeiro passo e ver ele aqui já é uma felicidade grande, ter aula com ele, ver vocês dois, Takeshi e Kami também, me inspira muito e... Eu só tenho a evoluir, né, eu quero sempre performar o máximo possível e diversificar com vocês mesmos e eu vou levar isso comigo. Eu sinto que eu não perdi nada vindo pra cá, embora eu tenha saído cedo, embora não foi concluído o meu caminho, a jornada ainda não acabou. E a trajetória foi muito divertida, eu só tenho a agradecer. Eu estou orgulhosa de mim, mas eu não consigo fazer isso. Porque o Shofa saiu, é uma pessoa que eu gostava muito, muito dentro da casa. É uma pessoa muito pura, muito preciosa pra ser perto. Vamos lá, Joko. Que isso, cara? Esse programa era só risadas, velho. E você mostrou muito dominante, principalmente no começo. Nessas últimas circunstâncias aconteceram, mesmo assim você mostrou um desempenho abaixo do que a gente esperava. Mas a gente conversou e a gente quer que você ainda nos prove que o Lux das primeiras semanas pode reaparecer. Pode vir pra cá. LRK, Jesse, passa a frente. Falou, Jesse. Jesse, começo complicado aqui no ULT. Você teve bastante dificuldade em mostrar o seu jogo no começo. Eu senti que você demorou a se soltar. A gente falava entre nós que as primeiras partidas você tremia bastante. Nessas últimas você não tremeu quase nada e foi, em geral, muito bem sucedida. A nossa grande preocupação é que em questão a repertório de o que você mostrou, você mostrou o Nidalee, que foi um bom champion, mas não mostrou tanta diversidade a mais. No entanto, de fato, as últimas semanas foram boas. LRK, você foi um dos que eu mais pesei em cima nas aulas teóricas e o meu medo meio que se tornou realidade. Literalmente meio. Meio. Metade do LRK é o RLK do primeiro jogo do combate de hoje, que é um RLK agressivo, que joga no limite mecanicamente, que tem noção do que está fazendo. A outra metade é um LRK que, de graves, morreu uma vez e perdeu o rumo da partida. A gente conversou bastante e a gente decidiu dar uma chance para a metade que acertou, para talvez se tornar inteira. Cara, eu estou me sentindo muito aliviado. na hora da disputa dos gêneros que o Diogo estava falando, eu achei que eu ia ser eliminado. Quer falar alguma coisa, Jess? Eu estou tentando me segurar. Eu só tenho a agradecer também por todos os feedbacks, principalmente a cada participante. e eu só tenho a agradecer ao pessoal que me ajudou, principalmente ao Diogo. Nas aulas deles, ele me encorajou bastante. E... Para de chorar, Dipe, por favor. Por favor, não dá, velho. Caralho. A gente também, Jess, tem muito a agradecer pela sua coragem de ter vindo participar aqui a gente. Caralho, o LRK está muito aliviado, coitado, velho. A saída do show acabou comigo, mano. Ficou muito na lama e conseguiu ressurgir, encontrar um pouco o seu jogo, até ganhar o destaque da semana pelos colegas da casa. Então, a gente ficou muito feliz por você ter passado aqui, por tudo que você é e por tudo que você representa, viu? Muito obrigada. Obrigada. Eu tô sentindo bastante coisa, bastante tristeza, um pouco de medo, porque eu venho aqui graças à ajuda de muita gente. Eu tô viva aqui, sobrevivendo graças à ajuda de muita gente. E eu sinto que eu decepcionei um pouco muita gente, principalmente a minha mãe, que é o motivo que eu ainda tô aqui, que é tentar dar orgulho pra ela. Sobrei na casa, eu tô saindo. Mas eu vou sentir muita falta, muita falta. Vapo e Fizz, passinho. Dói um pouco fazer isso, porque com certeza seria muito mais divertido pra mim e pro Takeshi se o nível fosse extremamente alto desde o início na roda do meio. Não, isso aqui é óbvio quem vai sair. Se o Vapo sair, esse problema pode acabar agora. É óbvio que o Fizz tá fora. Ele joga com o único boneco que tem o nome dele, porra. Só por aquele jogo que o Fizz ele já tinha que ter ido embora. O Vapo também é monogalho, mas pelo menos ele ganha de galho. Caçadinho, Jace Open. Se quisesse jogar tanto assim de caçadinho, deixava essas oi. Jogava em cima, né? Tinha coisa melhor pra fazer. O Lucien completamente mal posicionado. Só não deu tiro na própria equipe porque não consegue. Cronômetro usado sem querer. Foi complicado. O Vapo parecia que era a primeira vez jogando de Syndra. Complicado, realmente. Parecia que só apertava R. A lane phase foi ruim. Podia ter conseguido, se não vantagem, não ficar tão atrás. Ou aparecer mais no jogo, ser mais relevante, ser mais proativo. Honestamente, se dependesse dessa prova combate, eu, com o maior prazer, eliminaria os dois hoje. Mas hoje só um sai. E não é só pela prova combate de hoje, né? Porque a gente acompanhou a jornada de vocês desde o início. Caralho, Cami. Pô, o pessoal tem família, viu, Cami? Caralho, o que que é isso, velho? Vapo, você fica hoje. Valeu, Fizz. Achei louvável que o Fizz tentou jogar com seus campeões, Vladimir, Fizz, Caçadinhos, que eles têm tatuado, inclusive. Mas nas horas erradas, com drafts complicados. Então, que ele leve o aprendizado pra depois da casa. Pode falar, Fizz. Eu mesmo saindo hoje, eu já tinha ideia. Mas eu me sinto realmente campeão porque aqui dentro eu fui eu mesmo. E eu acho que, tipo, fiz 19 amigos aqui. Acho que as pessoas gostaram de vir pelo que eu sou. E foi, tipo, a primeira vez na vida que eu consegui mostrar. Eu mesmo, tá ligado? Eu me abri, tipo, fui sincero pra caralho. Tipo, pô, foi engraçado demais. Eu espero que ninguém esqueça de mim. E, pô, eu vacilei no jogo, mas eu acho que eu fui campeão por tudo que a gente passou. Eu mostrei que mesmo, pô, eu não enxergando nada, eu consegui me dar bem. E é isso. Eu me sinto realmente campeão aqui. Tô feliz pra caramba. Eu tô realmente feliz de ter conhecido o pessoal. Eu sinto que eu realmente ganhei. Saiu de casa pra fazer amigos, né? Eu conheço muita gente, sabe aonde? No Discord. Tá ligado? Às vezes na solo aqui troca ideia com o cara e fala, ô, cola aí, vamo um duo. Vamo viajar pra outra cidade, moleque. Quer fazer amigo? Baixa o Tinder. Vai tomar no cu. É, no jogo não fui tão bem, mas... Pode tirar as férias. Eu acho que eu venci como pessoa, eu tentei o meu máximo, eu mostrei quem eu realmente sou, eu consegui fazer amigos. Atiradores sem dente de hiper, por favor, um passinho pra frente. Pessoal, atiradores no geral, isso incluindo o Doppler e a Jimmy, o nível de exigência sempre vai ser meio alto, porque vocês estão ali e um detalhe no micro faz muita diferença. Vocês chamarem o jogo pra vocês faz muita diferença. Uhum. E aqui os dois estão bem. A gente tá vendo isso. Em vocês dois a gente vê coisas diferentes entre vocês dois. Dipper, quando se trata de LoL... Cara, ó, pra mim o sem dente ele já tá eliminado, apesar de tá torcendo pra ele, porque mano, o sem dente era pra ser o melhor AD Carry daí, cara. O sem dente era pra ser tipo o Renanzinho dos suportes, o Lux da Jungle. E ele foi aí e não performou porra nenhuma, mano. Infelizmente a True, por mais que eu goste do sem dente, tá out também, porra. Você ainda é meio que um coadjuvante, você não chama tanta responsabilidade, a gente vê que você tá indo no ritmo e se dá alguma abertura, você entra pra dentro do jogo e consegue fazer alguma coisa. Você volta a sorrir, Dudu. E muitos atiradores são os caras que chamam realmente a responsabilidade, a gente sente falta disso em você. Por outro lado, sem dente, acho que você é completamente o oposto. As primeiras semanas a gente viu você falando, me dá Draven que eu amassa esse cara, me dá Kalista Trash que eu amassa esse cara. E chamar o jogo, a gente viu. Mas na hora de executar, a gente já ficou com certa interrogação em cima da nossa cabeça. E a casa sempre fala muito do sem dente como talvez o melhor atirador, a Luna hoje que escolheu o primeiro entre todos os atiradores, por exemplo. Só que eu preciso ser sincero com vocês dois. Aos olhos de nós, especialistas, Kami, eu e Djoko, também foi unânime. Porque a gente não viu tudo isso que a casa viu em você, sem dente. E hoje, você sai. Que? Mano, velho, você é muito bom, cara. Eu me inspiro muito em você. Você é bom pra caralho, cara. Não desiste, mano. Sério. Mano, velho, não caiu a vida até agora. Eu não tô entendendo, velho. Eu não esperava, velho. Ajudei que eu saia. Ajudei que eu ia embora, velho. Eu tava até pensando o que eu ia falar e tudo mais, cara. Eu achei que eu ia embora, velho. Eu não imaginei que o sem dente ia sair, de jeito nenhum. Acho que acabou comigo ver ele saindo. Ele era o meu melhor amigo aqui dentro da casa. A pessoa que eu mais falava. E foi totalmente inesperado. Eu não tô acreditando até agora. Eu não sei nem o quanto eu chorei ali, porque tá pesado. Sem dente, você tem alguma coisa pra falar? Quer falar alguma coisa? Calma. Bom, eu acho que aqui era a minha última chance. Eu acho que a expectativa foi muito grande. Eu acho que eu mereço sair por não mostrar o que eu sei no jogo. Então, eu concordo. Eu sei que eu não mostrei tudo o que eu sei. Então, eu só acho que eu mereço sair mesmo. Não é a última chance, não. Isso aqui foi mais uma oportunidade. Você pode ter certeza que tem várias oportunidades esperando lá fora. Não fala assim, cara. Várias mesmo. Cara, todas as pessoas bem-sucedidas em qualquer coisa. Isso aí é pra você, guys. Em casa que os bagulho dão errado e você sempre acha que, tipo... Talvez não vá dar mais pra você. Talvez que, mano, você não mereça dar certo ou fazer as coisas. Não desista. Tenha em mente que todas as pessoas que deram certo fazendo alguma coisa são pessoas que não desistiram. Tá? Lá em 2015, eu tava, tipo, numa situação full merda. Onde, mano, eu quase desisti do meu sonho. E cá estou eu, quase sete anos depois, falando pra vocês sobre isso. Então, continuem trabalhando, correndo atrás, tentando, porque... Mano, é dando errado que você acerta, tá ligado? Alguma hora você acerta em alguma coisa. Você só perde se você parar de tentar. Não desistam nunca. Por favor. Você só vai perder quando você se der por vencido. De resto, tudo é aprendizado. Não desista, sem dente. Seu sonho é jogar um campeonato brasileiro. É jogar um mundial. Então, não desiste, cara. Não desiste. Isso aqui foi um passo. Foi um passo. E pode ter certeza que você aprendeu muito. Você vai sair daqui voando. Sério. Que boa. Obrigada. Obrigada. A eliminação do sem dente claramente pegou a casa de surpresa. Todo mundo tava com uma expectativa muito alta pra ele. Mas, honestamente, de fora a gente não viu isso. Bom, eu tô muito triste, né? Porque, como eu falei... E aí, Cami? Beleza? Deixou o coração em casa, filha da puta? Tem sentimento, não? Que merda é essa? Porra, o Cami Cat, ele tá tipo, bora, irmão, que eu tenho que sair. Aí, o contrato do Facebook tá pegado lá. Não fiz stream esse mês. Vamos, porra. Acaba esse programa logo que eu tenho que fazer stream hoje ainda. Muita coisa pra vir pra cá. É... Essa praticamente era a minha última chance. Eu deixei muitas coisas de lado, porque jogar competitivo era um sonho meu. Então, eu tenho minha live, eu trabalho com isso, então... Mas eu sempre deixava isso de lado pra... Pra jogar competitivo, porque sempre foi algo que eu sonhei muito. Quatro suportes, quatro histórias bem diferentes e trajetórias bem diferentes aqui na casa. É a posição, sem sombra de dúvidas, que mais teve altos e baixos. Talvez a mais acirrada na disputa. Primeiro, Kishine, passa a frente. Kishine, sem sombra de dúvidas, após a aula de dança que a gente tanto fala, você incorporou alguma coisa muito positiva nessa ideia de se entregar. Eu não sei se você sentiu isso ou ouviu a gente falando. Mas, de fato, você foi o que melhor desempenhou. Cara, o Bardeus, para de me olhar aqui, cara. O Bardeus, ele tá assim, ó. Cara, ele tá olhando pro cara e olhando pra câmera. Eu tô ficando nervoso, capaz de me olhar, cara. Agora, pelo menos recentemente, embora seja acirrado, a sua reação foi louvável. Vamos ver, você vai mostrar mais melhoras. Deus, cara. Por favor. Obrigado. Os três restantes foi um pouco mais complicado, porque as histórias, principalmente nos combates... Bardeus vai rodar, é óbvio. Então, nenhum necessariamente se destacou, mas, como eu falei, tem suas peculiaridades. No caso do Renanzinho, o Renanzinho começou muito bem. Talvez tenha sido aí o destaque mais destacado das semanas. Na primeira semana foi sem sombra de dúvida o destaque. Mas algo aconteceu em meados de terceira semana que te levaram pra um lugar que parece que você ainda não voltou. E é no mínimo complicado, porque eu sinto que você joga hoje de forma desconfortável. Eu não sei o que aconteceu, mas isso com certeza te afetou. O Nardelli, realmente muito imponente fora de jogo. A gente viu o discurso que você deu pro seu time no combate hoje e, claramente, você motivou na medida certa. Mas, dentro de jogo, ainda não mostrou o que eu sei que você tem pra mostrar. Então, queremos ver o Nardelli de fora, dentro do jogo. E isso é crucial pro seu sucesso. Por fim, Bardeus. A gente viu que você tem essa ideia, realmente, de se sacrificar pelo time. Você falou isso muito abertamente pra gente. E isso é louvável, realmente. A gente vê que o suporte é a Roly, que se sacrifica bastante pelo time. E você foi muito bem nos combates. No entanto, também aqui no ULT, a gente tem uma tendência de querer ver os jogadores que vão aparecer competitivamente. E a gente quer ver, entre eles, destaques. A gente não quer ver, necessariamente, alguém que acompanha. Alguém que é um coadjuvante. E sim, protagonista. No Renanzinho e no Nardelli, eu ainda vejo a possibilidade de aparecerem como protagonistas. Mais do que em você. Por isso, os dois são liberados. E você vai ser eliminado hoje. A eliminação do Bardeus pra gente foi muito difícil de chegar na decisão. Mas, mesmo ele ganhando... Cara... Acertei todos, velho. Acertei todos. Vamos aí, cara. Gabaritei no Mundial. E gabaritei aqui também. Nada mudou, né, então. Bolão do ULT. É o Gabaritas? Você falou alguma coisa, Bardeus? Bom... Quer dizer, né? Óbvio que você quer. É... Quando eu não quero. Eu acho que eu entrei aqui realmente com a cabeça errada. Eu sou uma pessoa muito competitiva. E o meu foco sempre foi a vitória. E eu levei muito tempo pra perceber isso. É... Meus jogos foram, inclusive... Eu tomei o Taric. Blindei Taric, um jogo. Blindei Brown, blindei... E realmente é isso que o Diogo falou. Eu não entrei aqui com a cabeça de ser o protagonista, como outras pessoas entraram. De ganhar a lane, independente do resultado do jogo. Eu acho que todo mundo brilhou ao meu lado. Mas eu acabei esquecendo de impor o meu jogo e me fazer brilhar. E eu acho completamente razoável a decisão de vocês de sair da casa. É... Fico muito feliz com cada um. É... Se pudesse falar uma palavra... LRK. Um cara que eu confio muito. Eu vi crescer dentro e fora do jogo. É... Zecas. Jimmy. Esses três. Eu escolhi hoje pro meu time não só porque eu achava que eles eram os melhores. Mas porque eu... Sabia do potencial de cada um. E de chegar ao final e até ganhar. E to muito feliz com a minha convivência e minha participação aqui. Queria agradecer cada um da casa que eu também não pude mencionar. Eu tava certo que a eliminação coerente de hoje era aluna. É... Eu fiz partidas jogando direto... Caralho. Mal humilde. Eu tava equivocado, né? Bom, gente. Vocês sobreviveram a mais uma semana, mas lembrem-se que poucos de vocês vão ficar até o final. Então... Vamos focar no jogo e pensar em tudo que vocês ouviram hoje. E ver se vocês querem, na semana que vem, fazer as malas de vocês também. Semana que vem. Semana que vem. Semana que vem. Próxima eliminação. Quem rala? Kishine rala. Dos midlaners ali. Se pau, vá pro rala. Se ele não melhorar. Mas eu acho que vá pro rala. Dudu Camargo. Também vai ralar. Kishine é o melhor. Kishine é o melhor! Relaxou Confia, cara Kenai, isso É, eu confundi Esse rapaz aqui Confundi, my bad Cara, desde o início do programa Eu confundo os dois, my bad Kenai sai no top Acho que o Vapo sai no mid na próxima Entre os junglers Cara, se o Lux não abrir o olho Ele vai rodar, tá Ou ele ou o Mier Eu acho que o NPC aqui do LRK Tem vindo no acrescente O Lux, desde aquela dor de barriga Eu não sei, parece que foi um chute no saco Que deram ele, que não consegue mais jogar Dos ADs A gente tá entre Dudu Camargo Esse aqui é o Doppler Esse é o Dipler, né Então acho que o Dudu Camargo rala Do suporte Provavelmente quem deve ralar é a Lunardelli Se o Renanzinho, sei lá Ligar o monitor E eu não falei alguma role Falei todas É Kenai, Lux, Vapo, Dipler e Lunardelli E Essa Baseado na performance Hoje, esses caras sairiam Semana que vem Isso é o Dipler kur